Movimentos de bola rolando aqui no Estádio Monumental de Maturim Em Maturim, na Venezuela, Monagas e Grêmio 0x0 Boa jogada na frente agora do Cortes Cortes trabalhou a bola, pegou no meio para Alisson Alisson domina, faz a bola chegar na ponta na direção do Tony Anderson Corte feito pela defesa do Monagas Com o Trejo, na sequência Soares não domina Tony Anderson recupere e recua para Cortes Cortes toca a bola para Michel Michel faz a bola chegar até Jailson Jailson está no meio campo, no meio do gramado Levando o tricolor para o ataque, lançamento na ponta Agora na direção de Madson Aparece para fazer o desvio ali Oscar Gonzalez O lateral da equipe do Monagas faz o giro e afasta o perigo De qualquer maneira para frente, dá um presente para Jailson Jailson recupera, toca a bola para Michel O Grêmio parte para o ataque, Michel bate de longe Mas sem direção Nenhum perigo para o goleiro, para o Raí Gabardo Fraco chute do Michel Que arriscou de longe, ele está na briga Agora em busca da titularidade Com o alesão do Arthur, mas pegou muito mal Na bola, mandou longe do gol Tiro de meta para o Monagas A informação é de lojas, quero, quero Quem será o craque pegada? No fim do jogo nós vamos descobrir calçados Pegada, a barca da conquista O goleiro Barroja manda a bola para o campo de ataque A bola vai na direção do camisa 16, Christian Flores Cortou ali, Pedro Jerobel Tocou para Ramiro Ramiro para Jailson Jailson tenta para Tony Anderson Aparece Oscar Gonzalez para fazer o corte Na sequência Chacon manda para o ataque Kahneman devolve No bate, rebate a bola Sobra para Oscar Gonzalez Ele trabalha a bola no meio com o número 8 Que é Garcia Garcia prende a bola O Grêmio aperta a marcação E há uma falta Falta cometida por Ramiro Jogo parado Posse de bola para o Monagas, Gabardo Chegando com força o jogador do Grêmio O Ramiro cometeu a falta É bem na metade do campo Dali, o capitão do Monagas Vai ajeitar para fazer a cobrança 0 a 0 Informando o grupo Ieza Começou Christian Flores para o Trejo Trejo recua para Chacon Chacon bate para o ataque Jiromel corta Tenta para Alisson Vem Romero no lance Ih, rapaz O Suárez deu uma rosca para trás Deu um presente A bola chega bem Para a jogada feita pelo lado esquerdo A tentativa de cruzamento do Alisson Foi ruim Fica a bola para o Suárez Informa o gol, Berton Selo Não, tem bola rolando Manhago no Heriberto Rios Para o Juventude Na Série B Isso mesmo Criciúma 0 Juventude também 0, 2 minutos Da primeira etapa Informação para a Unimed De Porto Alegre O Grêmio aperta a marcação A bola está dominada Com a equipe do Monagas Bola com o Suárez Suárez senta na frente Com o Cádiz Cádiz contra a Kahneman Prende a bola Cádiz Domina o centroavante Da equipe do Monagas Com a perda escanda Ele faz a abertura Para Oscar Gonzalez Relatera ao esquerdo Da equipe do Monagas Domina Oscar Gonzalez Joga lá dentro da área Corta Pedro Jeromel Tirando bem Cortando bola para Michel Michel domina Põe no chão E rola bola para Alisson Esquim Do jeito que o Gaúcho gosta Análise de Kleber Grabowski Com o Esquim aos 3 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 Monagas e Grêmio Lançamento para o Ramiro Condição irregular Parou o jogo Não valia mais nada Gabardo Olha o Ramiro Aparecendo lá na frente Saiu da direita E foi lá para a esquerda Dentro da grande área Recebendo o lançamento Mas estava adiantado Aí não valeu nada Impedimento marcado 0 a 0 Informando Vipal Borrachas Oscar Gonzalez Toca a bola na frente Ela vai na direção de Cádiz Cádiz prende a bola Adianta demais Perde para Cícero Cícero toca para Jailson Jailson para Alisson Alisson joga a bola Para Tony Anderson Com a perna direita Ele faz a bola chegar Lá na esquerda A bola vai para a disputa De Cortez Cortez erra o pulo Perde a bola Na disputa ali com o Garcia No bate-rebate Ela sobra para Kahneman Que afasta o perigo Tiro de qualquer maneira A bola da defesa Tricolor Lá no ataque Fica a bola dominada Pela defesa Dobonagas A bola está dominada Com o Romero Romero recua Para o goleiro Baruja Você está ligado conosco Também na rede Gaúcha Sate São 150 emissoras Espalhadas Pelo Rio Grande Por Santa Catarina Pelo Paraná Estamos também No norte do país Em todas as plataformas Alternativas A rede Gaúcha Sate Rádio 14 de Júlio De Júlio de Castilhos Acústica FM de Camacuã Águas Claras de Capuit E Ametista de Planalto A Paradas da Serra de Bom Jesus Desce o Monagas O Monagas vai para o Combo de ataque Tentativa de cruzamento Do Cristian Flores Bola por baixo Cortou Jailson Jailson tocou para Madson Madson põe no chão Volta a bola para Jailson Jailson despacha Para o campo de ataque Só que o Monagas recupera Suárez não domina Perde para Cícero Cícero para Michel Michel para Cícero Cícero botou na frente Essa bola ia para o Alisson Só que apareceu Chacon para fazer o corte De Chacon A bola vai para o lado direito Vai para domínio de Romero Romero toca errado No meio cortou Michel Michel faz a bola chegar Até Cícero Cícero recua para Cortes Cortes está dominando Pela lateral esquerda Volta a bola chegar No meio até Jailson Jailson para Cícero Passa por ele Toda a articulação Triculou A bola vai para Ramiro Ramiro recua A bola para Michel Michel toca para Cícero Cícero recebe marcação Do Garcia Garcia não perde viagem Comete falta Gabardo Cícero ajeitou com estilo Ali no meio do campo Foi fazer o passe Depois tentar o trible Acabou sendo tocado por trás Falta para o Grêmio Já cobrada Já cobrada A bola vai para Madson Madson domina pela ponta direita Recua a bola tocando para Jailson Jailson prende A bola está no meio campo A profunda jogada agora Na direção do Alisson Com muita dificuldade O gramado é muito ruim A bola não vai rasteirinha Ela vai quicando Dificultaria a jogada Do jogador do Grêmio No lançamento na frente Na direção de Cádiz Aparece Kahneman por baixo Para jogar pela linha lateral Celulares, TVs E muito mais Com condições especiais De pagamento Entrega garantida Se ligar Quero, quero É o primeiro tempo É o primeiro tempo Kleber Zero a zero O Grêmio tentando esboçar Uma pressão para cima do Monagas E acima de tudo Tentando se adaptar ao gramado A gente repara E o gramado tem vários tipos de grama Algumas partes bem judiadas Aparecendo terra Dentro da pequena área O campo meio careca Na pequena área E o Grêmio que é um time de toque de bola De envolvimento De transição Não consegue se adaptar Por enquanto Está tentando ir tocar a bola Está errando muitos passes Por essa dificuldade a mais Que é a qualidade do gramado Então tem que ir com calma Primeiro essa adaptação Para depois começar a envolver E tomar conta do jogo Olha a bola do Ramiro Forçou na frente Madson conseguiu Evitou a saída Cruzou Livre E o jogador do Grêmio Perde um gol incrível Ali O Alisson Esse gol não dá para perder Num campo ruim Como esse Gabardo Ele tentou pegar de primeira O Alisson Com a perna esquerda Mas estava com o gol Escancarado A sua frente Pegou muito mal Mandou a bola Na arquibancada Aí é só tiro de meta Para o Monagas cobrar Placar de 0 a 0 Informando-se crede De tela em tela O Brasil Monte tela com a Nete Ligue 4.488 4.4 Gol que não dá para perder Kleber Esse gol do Alisson Kleber E se ele não tinha tanta certeza Para emendar de direita Emendar de primeira Melhor dizendo Do seu lado Apareceu o Tony Anderson livre Era só escorar Fez a pior opção Uma conclusão Ridícula Bisonha Na primeira chance De gol do Grêmio Na jogada do Madson Pela direita Kahneman está afastando Mais uma vez Tentativa de bola na frente Com Cícero Cícero toca para Alisson Alisson perde para Chacon Chacon toca a bola Para Garcia Garcia passou pelo Michel Chegou bem pelo meio Abriu bola na ponta Foi para o Christian Flores Ao recuo Cruzamento agora Para Garcia de cabeça Pela linha de fundo Aplausos da galera Venezuelana Mas nenhum perigo Gabardo Torcida gostou Realmente muitos aplausos Dos torcedores do Monagas Aqui no estádio Marcelo Groi Vai só cobrar o tiro de meta O placar de 0 a 0 Está lá mais uma faixa Manaus presente com a bandeira do Grêmio A direita das tribunas de imprensa E ali dois Três torcedores com bandeiras E faixas do Grêmio É Manaus Que é a escala do Grêmio Na vinda E na volta Rumo a Porto Alegre Lançamento na direção de Tony Anderson Ele disputa no alto Perde a bola ali Dividida para Anhel Flores Na sequência Jailson toca de cabeça Soares de cabeça Também recua E o goleiro Barorra Está saindo do gol Para fazer a defesa Grupo Iesa Apresenta a Renault Quid O SUV dos compactos A partir de 30.990 Seu Renault Quid Está na Iesa Tem mais bola rolando Pela Libertadores Neste horário O jogo isolado Aqui em Maturim Marcos Bertoncelo Tem mais uma partida Em Santiago No Chile Pelo Grupo 2 Grupo do Atlético Nacional Que mais cedo Perdeu para o Delfim Por enquanto Placar de 0 a 0 Entre Colo Colo E Bolívar Informação para a Unimed Porto Alegre Muscular Pega ali O Alisson Pôs a mão na coxa Foi ao chão Gabardo Uma notícia Para o Grêmio O médico do Grêmio Márcio Dorneres Já está correndo para lá Olha o Renato Se lamentando ali Porque o Alisson É o substituto Do Everton Já teve lesão muscular Então é um problema Mais para o técnico Renato Que mandou o Michael Suell Para o trabalho De aquecimento Agora o Renato Está se lamentando Está realmente Muito chateado Com esta lesão Troca Não dá mais Já foi feito o sinal Alisson Lesão muscular Sai E Michael Suell Vai para o jogo Renato gesticulando Com a mão assim Tipo muito irritado Kleber Porque com 8 minutos E 50 Perde o Alisson Com lesão muscular É problema para esse jogo E é problema para o restante Do campeonato Da temporada Até a Copa do Mundo Perde o titular Everton Por causa do Grenal A lesão sofrida no Grenal E agora no jogo seguinte Perde o seu reserva O Alisson Que vinha bem Era um jogador Entrosado Era um jogador Que seguidamente Era utilizado E escalado pelo Renato Comecinho de jogo Um problema Que repercute imediatamente Na partida E no projeto Consequente do Grêmio Para os próximos jogos Economizar para o custo Dos pneus É com a Vipal Borrachas Líder em reforma De pneus Bom, o Michael Suell Vai para o jogo Gabardo E aí o banco Que tinha 7 Agora só tem 6 E um goleiro Pois é E de alternativas De frente Ficam apenas Tassiano e Lima Tassiano e Lima Com a entrada Do Michael Suell Realmente uma dificuldade Olha a dificuldade Do Alisson Para conseguir caminhar Até a Casa Mata Do Grêmio Certamente Quando ele chegar Em Porto Alegre Vai passar por exame De imagem Mas é uma preocupação Muito séria Para a sequência Para os jogos Que vem pela frente E vem aí A grande chance Do Michael Suell Na temporada Um jogador Que foi contratado Que vive Um período ainda De adaptação De recuperação Porque não conseguiu No Atlético No São Paulo Melhor dizendo Na última temporada Render tudo Que se esperava dele E agora tem uma sequência Uma chance De ter sequência No time do Grêmio Hora de mostrar serviço Para fazer bem feito Tem que ter as ferramentas certas Detuz na mão De quem faz Michael Suell Que tem uma situação atípica Em termos de contrato Com o Grêmio Né Gabardo Ele é um jogador Que não tem um contrato Nada longo É pois é O contrato que o Michael Suell Fez Foi um contrato breve De risco Até o final do ano Vai depender muito Do que ele conseguir apresentar É claro que ele quer ficar E deseja ficar Mas para isso Vai precisar jogar mais Ele sabe disso Porque as atuações dele Até agora Não foram boas Ele sofreu Já com mais de uma lesão Na equipe do Grêmio Então a dificuldade Que tem o Michael Suell Contra-ataque do Grêmio Hora com Tony Anderson Tony Anderson para Michael Suell Primeira bola dele Para cima do Soares Adiantou demais Soares toma a frente Toma a bola E acaba sendo derrubado Pelo Michael Suell É o que marca Arbitragem Falta para o Moagas Para sua empresa crescer Vem fazer junto com a gente Vem para o Sicredi Gente que coopera Cresce 11 minutos e 20 11 minutos e 20 Este é o futebol da Gaúcha Com o Libertadores Aqui em Maturim Na Venezuela Primeiro tempo De bola rolando Zero para o Grêmio Zero para o Moagas O resultado Que vai deixando o Grêmio Com nove pontos Marcos Bertoncelo E aí Classificado Para as oitavas Porém A situação Ainda não é boa Bertoncelo Muito importante Colocar isso Maiago O empate em 0x0 Vai classificando Matematicamente O Grêmio Para as oitavas Da Copa Libertadores É segundo colocado Com nove pontos Porém Para a última rodada Tem que vencer Seu jogo E torcer por tropeço Do Serro Portenho Que pega este Monagas em Assunção Para conseguir aí sim Ficar como líder Dessa chave Informação para a Unimed Porto Alegre Parece contraditório Classifica Mas não é bom É que claro A classificação Se espera sempre Na primeira colocação Bola com o Maicon Suel Maicon Suel Tocando bola Para Cícero Cícero rola Bola Ela chega para Jailson Jailson avança Pela meia direita Toca bola para Madson Madson agora bem aberto Na ponta direita Jogou a bola no meio Para Ramiro Bola apertada para o Ramiro Ramiro conseguiu ajeitar Para Madson Madson recua Bola para Michel Michel aprofundou Para Maicon Suel Para Tony Anderson Para Maicon Suel Bateu Em cima do trejo Bela troca de passes Chute do Maicon Suel Escanteio Grêmio Olha o Maicon Suel Aparecendo aí Neste exato momento O Alisson consegue chegar No banco de reservas Do Grêmio Caminhando com muita dificuldade Depois da lesão muscular Na perna esquerda Quatro minutos Depois da lesão Ele conseguiu chegar no banco Cobrança de escanteio A bola vem para na direção De Michel Corta Chacon de cabeça Volta a bola para Ramiro Ramiro para Maicon Suel Maicon Suel evita Saída pela linha lateral Toca a bola na frente Ali boa tabela Com o jogador Cícero Cícero para Ramiro Chegou no bico da área Bateu bola cruzada Nas costas do Michel Deu azar Nem sei se tem interesse O Gabardo Mas deu azar O chute do Ramiro E olha os volantes Do Grêmio chegando Há pouco o Ramiro Estava dentro da área Agora o Michel Chegando também A tentativa foi feita O Grêmio segue Com a posta de bola E vai de novo Para o ataque Bom diário Santa Massa Isso muda O seu churrasco Mais cedo Em Montevidéu O Serro Portenho Ganhou do defensor Por um a zero Neste momento É o líder com dez pontos O Grêmio com empate Está indo para nove Os dois estão se classificando Para as oitavas De final da Libertadores Com uma rodada De antecedência E no próximo dia 23 A rodada final Bola com Cícero Cícero tenta para Madson Pega mal na bola Corta ali bem Oscar Gonzales Domínio lateral esquerdo Do Monagas Avança para o câmbio de ataque Lançando para Cádiz Cádiz tenta o passe De novo A bola chega para o domínio De Luiz Gonzales Ele recua para Garcia Garcia mais atrás Para Trejo Trejo toca a bola no meio Para Soares O Soares é o cabeludo Que joga no meio Na equipe do Monagas Fazendo a bola chegar Até a lateral direita Agora com Romero Romero recua Recua tocando bola Para Tiacom Tiacom faz a bola Mais atrás Para Angel Flores Angel Flores domina E passa a bola para Trejo E assim o Monagas Vai tocando Tentando achar um espaço Na marcação do Grêmio Por enquanto 0 a 0 14 do primeiro tempo Aqui em Maturim Seu gato vai adorar Leroy Alimento completo Com nuggets recheados Dos sabores Carne Coquetel do Marimix Leroy É da Supra Erro agora Do time do Monagas Posse de bola De graça Para o Grêmio Foi sair em tiro De meta Para o goleiro Marcelo Grói Marcos Bertoncello E para complementar É importante ser primeiro Colocado no seu grupo Porque pelo menos Nas oitavas É certo Que vai jogar A segunda partida Em casa E contra Um segundo Colocado das outras chaves Já que é sorteio Informação para Unimed Porto Alegre Quer ter SOS Unimed Ligue 0800 510 466 466 Marcelo Grói Bateu o tiro De meta A bola vai na direção De Tony Anderson Ele perde No alto para Chacon Chacon toca a bola Atrás para Oscar Gonzales Na sequência A bola volta Cai para Michel Michel para Maicon Dali a bola vai na direção De Tony Anderson Que consegue o toque Para Maicon 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 domina Tava no banco Ter que entrar De uma hora para outra Logo, logo Aos 8 minutos Bola rolada para Jailson Jailson para Ramiro Ramiro recebe forte Marcação de Garcia Perde para Garcia Dali para Oscar Gonzales Gonzales com Ramiro Ramiro na marcação Caiu Ramiro Oscar Gonzales Ficou com a bola Chutou em cima do Ramiro Na sequência Ganhou o lateral Para a equipe do Monagas Traga sua poupança Para o Sicredi Gente que coopera Cresce No futebol da Gaúcha Em Porto Alegre Faltando 15 minutos Para as 10 horas da noite 15 para as 9 Aqui em Maturim Na Venezuela Hora de se ligar No tempo E no placar Libertadores da América Quinta rodada Da fase de grupos Grupo 1 Em Maturim Chegamos a 15 minutos 45 segundos Do primeiro tempo Zero para o Grêmio Zero também Para o Monagas O Grêmio vai se classificando Na Libertadores Marcos Bertoncelo Isso porque o defensor Foi eliminado em Montevideo Para o Serro Portenho Perdeu em casa Pelo placar de 1 a 0 O Serro Portenho Está classificado Para a próxima fase E por enquanto O empate Também vai classificando Matematicamente O Grêmio Para as oitavas De final da Copa Libertadores Tempo em placar No futebol da Gaúcha Ferramentas Detuz Para você mostrar Serviço em casa Ou no trabalho Detuz na mão De quem faz Kleber 16 do primeiro tempo Zero a zero Em Maturim E com 16 minutos O Grêmio já tem Um imprevisto A gente estava falando Que o primeiro passo Do Grêmio Para tentar vencer O jogo Era se adaptar Ao gramado O Grêmio Mesmo assim Criou uma boa chance Justamente com o Alisson Mas logo na sequência Esse mesmo Alisson Saiu lesionado Agora tem o Michael Cossuel como novidade Um jogador que precisa Se encaixar num time Que já está Desfalcado Já está Desentrosado E que por enquanto Nesses 16 minutos Apesar de tentar Jogar com a bola No pé Tem enormes dificuldades Para fazer valer A sua maior qualidade Em relação ao adversário Ali com o jogador Do Kahneman Melhor para Kahneman Ali sobra para Michael Cossuel Michael Cossuel Toca para Tony Anderson Tony Anderson Botou o Cícero para correr A bola passou pelo trevo Chega Guaranhão Flores Contra Cícero Cai o Cícero Lance normal Para a arbitragem O Cícero queria um empurrão Ali Gabardo Pois eu achei lance legal Cícero tentou avançar Pela ponta direita Caiu Pediu a falta Não levou Na sequência O Monagas vai para o ataque Luiz Gonzalez Domina para cima do Michel Melhor para Michel Que recupera E na sequência Puxado Puxado Falta marcada No campo de defesa Favorece ao time tricolor Celulares TVs E muito mais Com condições especiais De pagamento Entrega garantida Se liga na quero quero 18 minutos do primeiro tempo 18 do primeiro tempo Zero para o Grêmio Zero também Para o Monagas Kahneman passa para Jailson Jailson deixa a bola passar Mas ela cai para Ramiro Ramiro consegue encontrar Cícero Cícero volta Bola para Jailson Jailson domina Pela meia direita Passa a bola para Ramiro Lá na frente tem Tony Anderson Pedindo Mas a bola não chega Há o recuo feito para Michel Michel está no grande círculo central Do gramado Tocando bola para Jailson Jailson para Madson Madson agora tem espaço Pela direita Mas fecha a marcação O time do Monagas Neste momento Monagas Com todo o time recuado Jailson tenta avançar pelo meio Domina a bola Jailson Vem Soares na marcação Jailson não passa a bola Lá no lado esquerdo tem Cortez Cortez avança e recebe Chega Cortez Marcado pelo Romero Ainda a bola com Cortez Um dos titulares em campo Tocando a bola Para Tony Anderson Saiu da área e teve que recuar Recuar para Michel Michel para Ramiro Ramiro chegou bem Voltou a bola para Michel Michel toca para Jailson O Monagas fecha-se na marcação O Grêmio portanto Tem que ir tocando Tocando e recuando Jeromel Jeromel para Jailson Vem Soares na marcação Jailson chegou Tocou a bola para Michel De frente para o gol Fez o drible Michel Avançou bem Tocou para Tony Anderson Dali para Michael Suel Michael Suel tem espaço Para bater Bateu A bola desviada Pela linha de fundo Não bateu e ninguém Foi chute ruim Do Michael Suel Mesmo Gavardo Mas pelo menos está arriscando O Michael Suel Não foi diferente agora Na entrada era grande área Ali pelo lado esquerdo Ele ajeitou para a perna direita Bateu forte É verdade que não pegou bem Mas está arriscando Tiro de meta para o Monagas Placar de 0 a 0 A informação é de NET De tela em tela O Brasil multitela Com a NET Se liga 448844 E o Juventude Na Série B Bertoncelo Por enquanto apenas um empate 19 minutos do primeiro tempo No Heriberto Rios Pegando um Criciúma Em pânico Vem de 5 derrotas Criciúma 0 Juventude também 0 Em campo Newton Ex-jogador Do próprio Grêmio Informação para a Unimed Porto Alegre Monagas se atrapalha Agora o jogador Dá um carrinho O juiz que foi na bola Entrada do Chacon Chacon lançou na frente Para o Cádiz Nas costas do Cânimo Aberto pela ponta direita Ainda Cádiz Cânimo chega bem E é puxado Foi perfeito Cânimo agora Gabardo Grêmio com a sua zaga Titular Jeromel Convocado para a Copa do Mundo Com Cânimo A dupla de zaga Que sempre tem boas atuações Não foi diferente agora Cânimo chegou Depois sofreu a falta Recuperou a posse de bola Para o Grêmio Marcelo Gros Vai fazer a cobrança Na falta Técnico Renato Portalupe Segue caminhando Ali na área técnica Placar de 0 a 0 A informação é de Santa Massa Rede Gaúcha 7 Rádio Cultura M de São Borja Rádio Cristal M de Soledade Cotrizel de São Cepé Comunidade Princesa Dos Vares de Veranópolis Colonial de 3 de Maio Rádio Clube de Nonoai São 150 emissoras Na Rede Gaúcha 7 Levando o som do futebol Da Gaúcha Para o Rio Grande O Brasil e o Mundo Placar de 0 a 0 Aqui em Matuim Na Venezuela Chegamos agora Na marca de 20 minutos 40 segundos Do primeiro tempo A bola vai chegando Agora até Luiz Gonzales Ele toca para Oscar Gonzales Lateral esquerdo Avança Com a perna esquerda Cruza para a arma Na direção do Cádiz Corta Jeromel Completa Cortez Só que na sequência A bola cai para Garcia Garcia recupera para o Monagas Toca mais Atrás da bola para Trejo É um argentino Trejo Capitão da equipe do Monagas Tanto passa na frente Para Oscar Gonzales Madson aparece bem Para fazer o corte Grupo IAS Apresenta o Renault Quid O SUV dos compactos A partir de 30.990 Seu Renault Quid Está na IESA 21 e 15 Primeiro tempo O Grêmio teve uma boa chance Com o Alisson Alisson que já não está mais em campo Saiu machucado Bola com o Soares Soares conseguiu Boa bola Chega no fundo Cruzamento de Luiz Gonzales É muito ruim Jeromel aparece para tirar E saiu pagando geral Ali o Jeromel Pela desatenção Na marcação do Grêmio O Gabardo Uma bola difícil Porque o cruzamento Foi rasteiro E essa bola vem pipocando Por causa do gramado ruim Ainda assim o Jeromel Tirou a bola Mas o Monagas vem de novo Vem de novo Monagas com o lançamento Na frente ali do Garcia No bate-rebate Ela cai para Luiz Gonzales Tony Anderson Dividiu Mas perdeu A bola sobrou para Soares Soares recua para Trejo Trejo Capitão Tony Anderson Tony Anderson jogando fora Da sua posição Cleber É e vai se confirmando Aquilo que seria o único temor Em relação a essa escalação do Grêmio Organização de jogadas de ataque Abastecimento ao Tony Anderson E o entrosamento Uma combinação possível Entre Cícero e Tony Anderson O Grêmio tem muitas dificuldades Para se lançar o campo do ataque Sendo que o Monagas Não é nenhum bicho papão A dificuldade está no próprio jogo do Grêmio Lançamento do Garcia Garcia tocando para Romero Romero divide com o Michael Swell Ganha Ganha bem a dividida Toca a bola para Garcia Garcia lança a bola para Christian Flores Flores domina O camisa 16 Tem Soares pertinho dele Domina a bola Christian Flores recua para Soares No campo de defesa Economizar no custo dos pneus É com a Vipal Borrachas Líder em reforma de pneus Primeiro tempo 23 minutos aqui em Maturim Na Venezuela É a Copa Libertadores Penúltima rodada da fase de grupos No próximo dia 23 Portanto daqui a oito dias O Grêmio encerra sua participação Na fase de grupos na arena Contra o defensor de Montevideo 7 e 15 O defensor vai ter alguma chance Ainda na última rodada Ou já está eliminado O Bertoncelo Está eliminado Vem para fazer turismo Em Porto Alegre Para enfrentar o Tricolor Pena que o horário Quarta-feira que vem Dia 23 7 e 15 da noite O Grêmio precisa vencer o Monagas Para chegar com chance De só depender de si Para ser primeiro Na última rodada Empatando aqui Ele está classificado Mas o Grêmio tem Possibilidade Tem camisa Tem grupo Para fazer mais E ser primeiro do grupo Neste momento O Grêmio é segundo Lançamento de Chacon Chacon tentando Romero na frente Cortou bem Cortes Cortes toca a bola Para Michel Michel joga a bola Para Cícero Cícero domina Tenta fazer o drible Contra Soares Soares aperta a marcação Chega limpo Na bola Desarbitragem Argentina Caiu sozinho Cícero Segundo ali O Fernando Rapalini Por isso Monagas recupera A posse de bola As ferramentas Detuz Trazem para você O tempo e placar Do futebol da Gaúcha Com Detuz Já já A gente vai girar Aqui em Maturim Bola com o jogador Oscar Gonzalez Ele contra o Ramiro Ramiro fez a falta Segundo o arco argentino Aí Gabardo É o Ramiro voltou Aqui na marcação E acabou empurrando Cometendo uma falta Em cima do jogador Era o Monagas Oscar Gonzalez Estava aparecendo Para o apoio Olha acho que dali Vai ter cruzamento Para dentro da grande área Zagueiros do Monagas Estão indo já para a área E o torcedor Se anima na arquibancada Churras Langiru O legítimo sabor gaúcho Fernando Rapalini Chegou pertinho do Renato Estendeu a mão para o Renato Se cumprimentaram os dois O Ramiro espravejou Com a marcação da falta E agora o Monagas Tem a cobrança Cobrança pelo lado esquerdo Na bola Christian Flores 0 a 0 ao placar 25 do primeiro tempo O Grêmio com um time misto 5 titulares em campo 0 a 0 Resultado que vai garantindo O Grêmio nas oitavas de final E uma falta agora para o Monagas Partiu Christian Flores Levantou na marca do pênalti Cícero Perfeito para fazer o corte De cabeça A bola cai para Suárez Suárez dá um chutão Joga a bola na direção Ali de Oscar González Ele perde para Cortez Cortez para Michel Quem sabe o contra-ataque Boa bola do Michel Para o Michael Swell Avança pela meia direita Tocou para Tony Anderson Chegou Dominou Bateu para fora Pela linha de fundo Contra-ataque rápido O Gamado atrapalhou muito A bola chegou difícil Tony Anderson ainda assim Conseguiu bater Gamado Contra-ataque muito rápido Destaque para o Michael Swell Que avançou bem com a bola dominada Teria um passe muito bom para o Tony Anderson Mas realmente quando o passe é rasteiro Essa bola chega ruim Porque o gramado não está bom Ainda assim o Tony Anderson Conseguiu ajeitar Bateu Rasteiro também Buscando o canto esquerdo do goleiro Essa bola passou perto Foi para fora Zero a zero Informando Quero quero Pão de alho Santa massa Isso muda o seu churrasco Contra-ataque foi bem criado Kleber Mas o Tony Anderson Não conseguiu Bater direito No gol Kleber E aquilo que a gente falou No lance anterior No lance dos seis minutos Onde o Alisson isolou Uma chance de gol Quase na pequena área Vale agora para o Tony Anderson Num gramado assim Chance que o Grêmio constrói E essa é apenas a segunda Com vinte e seis minutos de jogo Não dá para desperdiçar Muito boa jogada do Maxwell Em velocidade O passe não foi perfeito Porque o Tony Anderson Teve que ajeitar E na hora que ajeitou O gramado atrapalhou A bola escapou um pouquinho E o chute não foi legal SOS Unimed É craque em urgência E emergência Contrate pelo 0800 510 4-6-4-6 Michael Suel Aperta na marcação A bola sobra para Garcia Garcia chega Tenta passar pelo Jailson Chega também o Michel Garcia segue prendendo E até que perde para Michel Boa partida do Michel Até aqui Bola para Michael Suel Michael Suel para Michel Michel para Michael Suel Michael Suel faz a bola Chegar até Jailson Jailson joga a bola na frente Na direção de Ramiro E assim o Grêmio vai trocando Passes Tentando achar espaço Na defesa venezuelana Para sua empresa crescer Vem fazer junto com a gente Vem para o Sicred Gente que coopera Cresce 27 minutos abertura de bola Passas do Oscar Gonzalez Boa bola Daqui a pouco Bertoncelo Vamos separar Vamos separar em umas duas participações Combinado Para o Kleber Grabowska Responder as participações Dos nossos ouvintes Acompanhando o Grêmio e Monagas Pela Libertadores Aqui em Maturim Jerobel faz o corte Toca a bola para Madison Madison perde A bola para Luiz Gonzalez Luiz Gonzalez domina Está na intermediária Campo de ataque Tocando para Christian Flores Ao recuo para Suárez Suárez esperou ali O Oscar Gonzalez Mas a bola foi para o Luiz Gonzalez Pedalou Passou pelo Michel Tocou para o Cades Cades escorregou Jeromel chega atirando E joga para a lateral E olha o Renato lá Olha o Renato Dando uma bronca No Tony Anderson Hein Gabardo Pois ele está Pelo que parece Está aqui né Maniago Tentando acertar O posicionamento No Tony Anderson Pedindo para ele se posicionar De maneira diferente No campo de ataque Mas foi uma bronca daquelas Seu gato vai adorar Leroy Alimento completo Com nuggets recheados No sabores carne E coquetel do Marimix Leroy é da Supra 29 minutos 29 do primeiro tempo Placar de 0 a 0 O Grêmio Monagas Aqui em Vene Maturim na Venezuela Bola com Maiko Suel Maiko Suel domina Pela bola de esquerda Toca a bola para Michel Michel recua Tocando para Jailson Jailson avança para o campo de ataque Tem Madson pertinho dele Prefere a bola mais aprofundada Para Ramiro Ramiro recebe marcação Ali do Oscar Gonzalez Toca atrás ali para o Madson Madson recua para Jeromel O capitão zagueiro do Brasil Na Copa do Mundo Está no grupo dos 23 Do técnico Titi Os 23 brasileiros Que vão defender 200 milhões A partir de 14 de junho O Brasil na Copa da Rússia Claro com acompanhamento 24 horas por dia No futebol da Gaúcha Jeromel é um dos 4 zagueiros Chamados pelo técnico Titi Domina a bola Atrás ali Kahneman Kahneman tocando outra vez para Jeromel O Sinal está marcando 10 horas da noite Em Porto Alegre 9 da noite 9 da noite aqui Em Maturim Na Venezuela Zero Grêmio Zero Monagas O Monagas aperta a marcação Dificulta a saída do Grêmio O Ramiro dá um jeito Faz o giro Toca a bola para o Cícero Cícero acaba sendo atropelado Ali pelo Oscar Gonzalez E o juizão parou Para marcar a falta Falta que favorece É o time Tricolor Celulares TVs E muito mais Com condições especiais De pagamento Entrega garantida Se liga Se liga Na quero quero Domina a bola O time do Grêmio Bola com Jailson Jailson avançando Para o campo de ataque Faz a bola chegar Até o camisa Número 24 Que é o Madson Madson tocando ali No meio para Ramiro Ramiro para Cícero Cícero por dentro Para Jailson Volta a bola para Cícero Cícero recuou um pouquinho Agora toca a bola Para Michael Swell Michael Swell tenta escapar Da marcação do Garcia Garcia não desgruda Michael Swell faz o giro Dá uma volta para trás Toca a bola para Madson Madson domina Na tela direita Toca a bola no meio De novo para Michel Michel agora tem espaço Para avançar Tenta o lançamento Para Ramiro Nas costas da marcação Ramiro caiu E o juiz deu E é uma falta boa Para o Grêmio Para quem bate Com a perna esquerda Gabardo Falta muito boa mesmo Ramiro chegando Perto da grande área Acabou sofrendo uma falta Quando tentava o lance Em direção a grande área Acho que ele tentava O cruzamento está ali A falta é muito boa Pela meia direita Imediatamente o Cícero Pediu a bola Está ajeitando E pelo jeito É ele que vai cobrar De tela em tela O Brasil multitela Com a NET Ligue 400048844 É uma falta Pelo lado direito Campo de ataque A barreira vai ficar ali Dois, três passos Dentro da área Do goleiro Barorra Que está junto Ao posto esquerdo Orientando a formação Da barreira O Grêmio tem uma Verdadeira conferência Na cobrança de falta O Michel com a perna esquerda Também para a pancada O Kahneman estava ali perto Foi para dentro da área Na verdade o Kahneman Vai para a barreira Porque ele atazana A vida dos jogadores Que ficam na barreira Ramiro fica na frente Da bola Cícero posicionado Michel também sai Agora é Madson Com a direita Cícero com a esquerda 32 minutos Quem sabe agora Quem sabe agora o gol Placar de 0 a 0 Em Maturim Na Venezuela Vai autorizar Fernando Rapalini Da Argentina Falta para o Grêmio Falta para o Grêmio Três jogadores Na cobrança de falta Autoriza a arbitragem Vai Cícero Vai Cícero com a esquerda Bateu Cícero no poste Voltou para Michel Bateu Sobrou para Maicon Bateu Para fora Para fora Pela linha de fundo Caprichosamente A bola Beijou a trave De Maron Ragamardo É um festival De cobradores De falta Que o Grêmio Tem à disposição Está aí mais um Cícero Batendo muito bem Com a perna esquerda Por cima da barreira Carimbou a trave Quase gol do Grêmio No rebote Maicon Chutou Longe Sem direção Pontaria do Maicon Não está muito boa não E o detalhe Maturim Vai Kleber Vai O goleiro Baroja Na cobrança de falta Do Cícero Caiu dentro da rede Era só o Maicon Colocar em direção Ao gol Que não tinha goleiro No rebote Era grande chance Do Grêmio ter aberto Após a excelente Cobrança do Cícero Em Maturim Na Venezuela Nove da noite Mais três minutos Dez e três Em Porto Alegre Hora de se ligar No tempo E no placar Trinta e três minutos Do primeiro tempo Trinta e três Do primeiro tempo O Grêmio Com um empate Zero a zero Aqui Vai se classificando Marcos Bertoncelo Trinta e três minutos Também no estádio Heriberto Rio Sim, Criciúma Criciúma Zero Juventude Também zero É a sexta rodada Da Série B O Juventude Com este empate Vai ficando Na décima quarta Colocação Com seis pontos Desce Luiz Gonzalez Tenta a jogada Para cima do Michel Melhor para Michel Que recupera E ainda recebe falta Tempo e placar Do futebol Da Gaúcha Tudo fica mais fácil Com Detuz Inclusive vender mais Amigo logista Quem é craque Abastece sua loja Com ferramentas Detuz Vamos às informações Do jornalismo Da Gaúcha Na noite desta terça-feira Yasmin Luz Os professores Do Centro Universitário Metodista Ui Decidiram retomar greve Hoje após uma assembleia A paralisação Ocorre por conta Do atraso de salários Vai o Grêmio Vai o Grêmio Bola do Cortez Tocando para Michael Swell Dali ele joga Bola para Cícero Cícero bateu Uma falta com precisão Ela foi no poste O Grêmio continua Em cima na marcação Tentando a marcação Do primeiro gol Aqui na cidade de Maturim A bola joga agora Pela pelo Madison Madison domina Toca a bola para Michel Michel erra tudo Erra tudo Passe muito ruim Gabardo Mas errou muito mesmo Porque o lançamento Que ele tentou fazer Pela ponta direita Para o avanço do Ramiro Teria que ser muito mais curto Ele colocou muita força Na bola Que foi direto Pela linha de fundo Agora o goleiro Do Monegas Barorra vai cobrar O Tio de meta Com o placar de 0 a 0 E a informação de net Bertoncelo e os nossos ouvintes Participando no 969 995218 Bertoncelo Bom, a pergunta para o Kleber Grabowski É do Rui de Novo Hamburgo Com o campo ruim, Kleber O Grêmio não deveria forçar mais A jogada pelos flancos E buscar cruzamentos para a área A mensagem do Rui de Novo Hamburgo É a jogada mais simples Mas o Grêmio tem que ter velocidade Nessa transição O Grêmio é muito lento Na execução das jogadas O Grêmio joga em marcha lenta Tem muitas dificuldades Para fazer Um jogo parecido Com o que costumeiramente faz Tem o desentrosamento Tem o gramado E tem algumas dificuldades Que a gente está percebendo Na partida de hoje do Grêmio Michel tenta a bola na frente Para Tony Anderson Mais um erro do Michel Corte do Luiz Gonzalez Michel aperta na marcação Recuperou parcialmente Luiz Gonzalez aperta na marcação Michel perde Na sequência fica para Madson Madson ajeita tudo Toca a bola para Cícero Cícero viu Maiconceu entrando Tentou o lançamento Para Maiconceu Corta Chacon Voltou a bola para Ramiro Ramiro para Maiconceu Maiconceu ruim O passe nas costas do Ramiro Ele tem que voltar Para o campo atrás Toca a bola para Cortes Cortes joga a bola no meio Ela chega para a domina Do Jailson Jailson rolando Bola para Ramiro Ramiro volta Bola para Jailson Jailson com a perna Deleita a fase A bola chega até Michel E assim nós vamos para 36 Do primeiro tempo Boa bola para Ramiro Ramiro para Cícero Cícero para Ramiro Chegou na entrada da área Caiu O juizão mandou seguir O Ramiro queria uma falta Ficou sentindo bastante O Ramiro Gabardo Essa eu acho que não foi Ramiro acabou se desequilibrando Depois que teve o choque Para mim lance normal Olha o Monagas É E agora o Kahneman Dá uma acertada no lance Só que perde o carrinho Perde o carrinho Para Luiz Gonzalez Gonzalez toca a bola para Cádiz Cádiz domina A marcação forte do Jailson Jailson recupera Divide com Cádiz Ganha o lateral O Ramiro ficou caído Mas parece que está tudo bem Com ele lá na frente Gabardo Teve uma preocupação ali O médico do Grêmio Marcio Dorneres Já estava caminhando Em direção Onde estava caído O Ramiro que levantou Está tudo bem com ele Na sequência Arremesso lateral Para o Grêmio 0x0 Informando Vipal Borrachas Grupo IESA Apresenta Renault Kwid O SUV dos compactos A partir de 30.990 Seu Renault Kwid Está na IESA Primeiro tempo Vamos chegando Já na parte final Do primeiro tempo 0x0 Grêmio Monagas Aqui em Maturim Na Venezuela É a Copa Libertadores 2018 O Grêmio com este empate Vai se classificando Para as oitavas de final Bola com o Michael Swell Michael Swell toca Bola na ponta Ela chega para domínio de Cortes Cortes tímido hoje em Kleber Está tímido Cortes nos apoios Pelo lado esquerdo Kleber Há pouco o nosso ouvinte O Rui Estava falando sobre isso E me chama justamente a atenção A movimentação do Cortes Parece econômico Na sua participação Dentro do jogo Não foi tão ativo Como foi principalmente No Grenal de sábado Cádiz Prende a bola No ataque Cânima na marcação Falta do Cânima Marca arbitragem Falta de Cânima Em cima de Cádiz E o Cádiz O Cádiz É o único atacante Do Monagas O Monagas não tem Velocidade pelos lados Praticamente ataca Em direção De um homem Só que é o Cádiz Então tem espaço Para os jogadores Do Grêmio Jogar pelos lados Eu falo do Mattson pela direita E pelo Cortes Pela esquerda Aí pode ser uma alternativa De jogo do Grêmio Que concentra muito Pelo meio E aí no meio O Monagas Que joga com três zagueiros Um sempre na sobra Engarrafa Aquele setor Ali Tumultua a vida do Grêmio E o Grêmio Não tem movimentação Não acha espaço Para jogar ofensivamente Quem sabe agora Pela meia direita Com Cícero Mas ele para Recua para Michel Michel toca a bola Na esquerda Na direção de Cortes Lá vai Cortes Cortes avançando Pelo lado esquerdo Pelo meio Tem Michael Suel Ainda bola com Cortes Foi sozinho Para cima da marcação Opa Cortes ficou no meio Da marcação O juizão mandou seguir Cortes reclama Gabardo Ele fica na bronca Reclama muito Depois da tentativa Do avanço Pela ponta esquerda Para mim lance legal Agora o Cortes volta Para o seu campo de defesa E foi marcado apenas O tiro de meta Para a equipe do Monagas Cobrar Com 0x0 no placar E a informação De Cicredi Para o Diori trabalhar Um pouquinho Diori Reclamação de Cortes Queria o que O Cortes no lance Diori É O Cortes ele queria uma falta Mas me pareceu que ele desistiu Da jogada Quando ele viu que esticou Demais a bola Teve um contato Com o adversário Mas não pareceu nada Assintoso Parece sim que o Cortes vê Que não vai chegar E para E joga para o juiz Economizar no custo Dos pneus É com a Vipal Borrachas Líder em reforma De pneus Rede Gaúcha Sate A Rádio Aurora De Guaporé Batovi de São Gabriel Blau Nunes De Santa Bárbara do Sul Caçapava de Caçapava do Sul Rádio Cacique De Lagoa Vermelha São 150 emissoras Que levam o som Do futebol da Gaúcha Aqui é Venezuela Aqui é Libertadores Rede Gaúcha Sate Bola de velada com Ramiro Ramiro toca a bola no meio Para Jailson Jailson contra Soares Soares apertou na marcação Roubou a bola para o time do Monagas Soares faz boa jogada Toca para Christian Flores Christian Flores tenta Um lançamento longo para o Cádiz Nas costas do Kahneman Kahneman soberano Para fazer o corte Perfeito A bola no meio Ela chega para o domínio de Cortes Lá vai o lateral esquerdo do Cortes Agora jogando pelo meio Dominou Cortes Parou a jogada Voltou ali Tocou a bola para Michel Michel tem aberto na direita Madson Bola vai para Madson Madson também Apoiando pouco no jogo Tem pouco espaço Ele toca para Ramiro Ramiro veio buscar Jogo pela meia Jogou a bola na direção de Michel Michel está pelo meio campo Na intermediária de ataque Passando na esquerda Agora a bola para Cortes Cortes para cima Da marcação de Romero Volta a bola para Michel Tem espaço Michel De frente para a área Ainda bola com Michel Michel tocou para Madson Madson tentou de primeira Jogou errado para Ramiro Corta Trejo E lá vai o Jeromel Ganha dividida Mas Soares pega a sobra Na sequência Jeromel Dividiu Tem gol para o Madson Falta Falta de Oscar Gonzalez O Jeromel não tirou o pé Como ele te prometeu Gabardo É verdade Porque essa bola Essa dividida Foi feia O Soares chegou por ali No carrinho Jeromel chegou antes Colocou o pé na bola Deu o toque por cima E na sequência Uma falta boa para o Grêmio Meia direita Vai pintar cruzamento Na área Informando Santa Massa Tem o controle De suas finanças Na palma da mão Conte com o aplicativo Do Sicred 40 minutos 40 segundos Tony Anderson Agora na cobrança de falta Vamos ver se ele levanta Na área Ou se há o chute direto Chute direto Muito distante Ramiro também Com a perna direita Para cruzar para a área Dois jogadores Na barreira do Monagas Na barreira estão ali Soares E também o Christian Flores Vai autorizar Arbitragem argentina De Fernando Rapalini 41 Primeiro tempo 0 a 0 Passou o Ramiro Veio o Tony Anderson Levantou A bola vai passando Desvio Na tentativa do Michel Cortotreiro Chaca a bola Volta para o domínio do Grêmio Volta para o Tony Anderson Tony Anderson para o Ramiro Tem espaço o Ramiro Cruzou Cruzou mal Mas Cícero tenta o domínio Corta Chacon de qualquer maneira Cruzamento foi ruim Mas com gramado irregular Vai que sobre E quase sobrou Jailson Jailson tocou para Tony Anderson Tony Anderson pela ponta direita Trabalhando com a perna esquerda Ainda o Tony Inverteu a jogada agora Para Michael Swell Michael Swell domina Tem ali pertinho dele Jeromel Michael Swell olhou para a área Cruzou a bola Na direção do Ramiro Subiu o Ramiro Subiu com ele O Oscar Gonzalez para tirar Vem a bola para o Ramiro Divide com Oscar Gonzalez E a bola se perde em lateral Favorecendo a equipe do Grêmio No futebol da Gaúcha 10 e 12 da noite Hora de Porto Alegre 9 e 12 em Maturim Hora de se ligar no tempo E no placar Na Venezuela Estádio Monumental De Maturim 42 do primeiro tempo 0 Grêmio 0 Monagas Bertoncelo Amanhã mais dois brasileiros Em campo Um já classificado Palmeiras Às 9h45 No Allianz Parque Recebe a equipe Do Júnior de Barranquilha E o Flamengo Pega o Emelec No Maracanã O Flamengo Com uma vitória Estará classificado Tempo e placar No futebol da Gaúcha Com Detuz Olha o Grêmio Michel para Ramiro Chegou no fundo Cruzou Bola alta Vem Michel de cabeça Bateu Bateu na defesa Sobrou a bola para Cícero Cícero recua Recua para Maicon E o Grêmio Sai da grande área Detuz no tempo e placar Para você mostrar Serviço em casa Ou no trabalho Detuz Na mão de quem faz 43 43 O Grêmio agora Empurra o Monagas Para o seu campo O Grêmio empurra o Monagas O Grêmio sabe Da importância de vencer Para continuar com boas chances De ser o primeiro Colocado no grupo 1 Bola para Tony Anderson Tony Anderson recua Para Michel Michel está dominando De longe Michel Longe também Do gol de Barorra Gabardo Não foi lá um grande chute Manhago Mas foi pelo menos Um pouco melhor Que aquele primeiro Que ele deu Bateu de perna esquerda O Michel Rasteiro Canto esquerdo No goleiro Passou longe Tiro de meta Para o Monagas Informando Lojas Que eu quero Um lance Manhago Gabardo Que destoa Do padrão De jogo Do Grêmio É a segunda vez Que o Michel Pega na frente Da área Em vez de organizar Alguma coisa Tentar o passe Em profundidade Alguma infiltração Ou até mesmo Ele chegar Com um elemento Surpresa Dentro da área Ele simplesmente Chega e chuta E chuta mal E agora A jogada é irregular Michel pegou Ali o Cádiz Gabardo Ele acertou a bola É o volante Do Grêmio Mas acabou levantando Demais a perna Quase acertou a cabeça Do atacante Do Monagas Michel foi lá Pediu desculpas Tudo bem Volta para a equipe Da Venezuela Quem será o craque Pegada No fim do jogo Nós vamos descobrir Calçados Pegada Marca da conquista 44 Primeiro tempo 0 a 0 Em Maturim Passe para Oscar Gonzalez Oscar Gonzalez Tocando a bola Para Christian Flores Flores recua Para Trejo Trejo Capitão do Monagas Está no meio campo Tocando a bola Para Suárez Suárez toca mais Atrás ali Para Anhel Flores Anhel Flores Tocando a bola Para Trejo Trejo joga no meio Outra vez Para Suárez Suárez escapa Do Michel Avança pela meia direita Michel dá o carrinho Suárez passou para Cádiz Cádiz para Garcia Garcia voltou Para Luiz Gonzalez Bateu em cima Da defesa Sobrou para Cádiz Dribou Câncer É perigo Grói Marcelo Grói Milagrói Aparece Em Maturim Gabardo O grande lance Do jogo Até agora Romero Teve tempo Para ajeitar Essa bola Dentro da grande área Do Grêmio Chutou forte No canto esquerdo No canto direito Marcelo Grói Buscou Mantou para fora Escanteio para o Monagas 45 45 45 Cobrança De Luiz Gonzalez Luiz Gonzalez Levantou No primeiro pau Corta Cícero Tirando dali Xucas Languiru O legítimo Sabor Gaúcho Uma bela chance Do Monagas Pois é E o Grêmio No finalzinho Do primeiro tempo Levou o susto Na única Na primeira E única E talvez Última chance Do Monagas O Marcelo Grói Foi exigido Para trabalhar E estava atento Fez uma grande defesa Salvou o primeiro tempo Do Grêmio Que não foi bom O Grêmio teve apenas Três conclusões Uma delas muito boa Na cobrança de falta Do Cícero Mas uma produção Insuficiente Para fazer o mínimo Necessário Para vencer Esse primeiro tempo Celulares TVs E muito mais Com condições especiais De pagamento Entrega garantida Se liga Na quero quero E só para confirmar Que o tempo de acréscimo É mais um minuto Mais um minuto Vamos a 46 Portanto estamos Nos 15 segundos finais O Grêmio tem que concluir Está tocando Para lá e para cá Michel levantou na área Corta Chacon Completa na sequência O Christian Flores A bola cai para o Cádiz Cádiz perde Para Jailson Jailson recua Para Jeromel Olha para o relógio Fernando Ravallini Jeromel está com a bola Dominada E não há tempo Para mais nada Fim de papo No primeiro tempo No Monumental de Maturim O empate serve Para o Grêmio O Grêmio está se classificando Para as oitavas De final da Libertadores Porém Vai ficando Uma situação delicada Para ser primeiro do grupo Vem aí o bola parada Felipe Gamba É Gustavo Manhago Vai ficando tudo Para a última rodada Para a definição De quem será o primeiro Colocado no grupo do Grêmio Empate em 0 a 0 Intervalo de jogo Aí em Maturim Eduardo Gabardo Olha Gamba já tem uma coisa Que chama a atenção Que é essa lesão muscular Do Alisson Ele segue caminhando Com muita dificuldade Mal consegue caminhar É amparado Pelos demais jogadores Do Grêmio Quando chegar em Porto Alegre Amanhã Ou depois de amanhã Vai ter um exame de imagem Para avaliar a extensão Desta lesão Mas o Alisson Já é uma grande preocupação Para a sequência de jogos Ele que seria o substituto Do Everton Que também para Por lesão muscular Já estou circulando Aqui pelo setor De cabines Para ver se encontro Algum dirigente do Grêmio Por aqui Porque na série de campo Não deveremos ter entrevistas Aqui em Maturim É E é um grande problema Gabardo A lesão do Alisson Ele se soma A jogadores que já estão lesionados Daqui a pouco a gente vai abordar Isso aqui no Bola Parada Essa lista de desfalques Do Grêmio Jogadores que estão fora Por lesão Pedro Jeromel Convocado para a seleção brasileira Vem aí Kleber Grabowska Uma espécie de desmanche no Grêmio Dez minutos de jogo E o Alisson Sentiu uma lesão muscular Kleber Era um time misto Num time com cinco titulares Na largada do jogo Com seis minutos O Grêmio Aliás com oito minutos O Grêmio já perdia uma peça Então é mais um elemento Que se soma A esses desfalques Que o Grêmio vai ter Por lesão Por seleção brasileira E é opção Para um titular O Renato perdeu o titular Everton E agora está perdendo Eu acho que por um longo tempo A lesão me pareceu muito séria A coxa esquerda O posterior da coxa Eu acho que é Uma lesão Do mesmo Da mesma intensidade Da mesma duração Do que o Everton teve Pois é Bom, Bertoncelo Essa lista de desfalques Do Grêmio Com mais esse Desfalques O Alisson Sentiu essa lesão muscular Com dez minutos No primeiro tempo Contra o Monagas Bertoncelo Bom, a gente já tem uma lista Agora com seis atletas Gamba Seis atletas Pegando o Hernani Brocador Que já está um tempo assim Que passou por isso O Jael Que passou por isso também Ontem A confirmação do Everton E do Arthur E agora o Alisson Léo Moura Hernani Jael Everton Arthur E agora Alisson E o Paulo Miranda Que reserva E o Paulo Miranda Também E Pedro Jeromel Que vai para a Copa do Mundo Kleber Um novo Grêmio Vem aí até a parada Da Copa Kleber Se o Grêmio Tinha time Tinha grupo Para sustentar Para conseguir Ao mesmo tempo Disputar três competições Começa a ter Muito problema Ao mesmo tempo Um é natural Um já era esperado Que era a convocação Do Jeromel Mas parece que o Grêmio Está demorando demais Para encontrar esse Quinto Zagre E fechar o grupo E ao mesmo tempo Surgem outros problemas Hoje até mesmo O Jael Seria uma solução Para uma carência Muito grande Que o Grêmio tem Que é Posse de bola No campo ofensivo Um jogador que Se movimentar Consiga fazer o pivô Para dar tempo De mais gente chegar E penetrar E infiltrar Numa zaga do Monagas Que não faz nada De muito extraordinário Joga com três jogadores Controlando a frente da área Protegendo E o Grêmio tem muitas dificuldades Até mesmo o Jael Faz falta nesse momento No time do Grêmio Pois é Kleber Esses os problemas Focados em jogadores Lesionados E convocação Do Jeromel Para a Copa É um problema Que o Grêmio Terá pela frente Mas existe um outro Problema aí Porque o jogo Do Grêmio Contro o Monagas Ele ganhou Importância Após o resultado O jogo do Serro Na próxima rodada Na próxima rodada Na próxima quarta-feira E aí vencendo o defensor De time de time titular Matemática Substituído O Atlético Nacional De classificação Bolívar Os bolivianos Por que não Grêmio Bom, primeiro lugar Melhor não seria Colocar o Tassiano No ataque E o Tony Anderson Mais recuado De meia Já está provado Que ele como atacante Não rende Eu já estou achando Kleber Até fez referência Antes de que Como o Jael Está fazendo falta E essa era a minha Grande incerteza Em relação a essa Escalação do Grêmio Uma defesa Que a gente conhece A mesma defesa Que jogou no Grenal Dois volantes Que não tem A mesma plasticidade Do Arthur E do Maicon Mas que sabem jogar E muitas vezes Seguem como titulares Por muitos jogos No time do Renato O Ramiro Normal E o Alisson Que é o 12º Titular desse time Do Grêmio Onde confiança O Alisson Teve a infelicidade De selecionar bem cedo Entrou o Maicon E o meu problema A minha incerteza Em relação a essa Escalação Era o funcionamento Da dupla Cícero E Tony Anderson E eu estava dizendo Que o Cícero Joga melhor como volante E o Tony Anderson Para mim não é O nove de referência Não é o homem avançado Ainda mais contra um time Que joga com três Zagueiros Na frente da área Tem pouco espaço Tem pouca circulação Pouca penetração O Tony Anderson Então com essa característica De meio ofensiva Homem de chegada na área Talvez o Tony Anderson Possa render um pouquinho mais Vindo de trás Fazendo a armação E o Cícero Pode render mais Sendo escalado como volante Ou no lugar do Jailson Ou no lugar do Michel Eu acho que o Renato Vai ter que mexer Nesses dois jogadores Ou pelo menos Num deles Para o Grêmio ganhar Em efetividade Qualidade E dinâmico ofensivo Kleber Você fez uma análise Por vários setores Do time do Grêmio Tem um setor Que ele é motivo De reclamação Por parte da torcida Porque simplesmente Não há Uma reposição Altura Houve essa reclamação No Clássico Grenal E ela está presente De novo No jogo de hoje Contra o Monagas Que setor Que setor é esse Berton Selo A lateral direita Sobre Mattson Muitas críticas Eu separei dois recados Aqui Kleber O Jorge Pata De Porto Alegre Todos os times Têm jogadas de linha De fundo E o Grêmio só joga Pelo meio O Mattson não dá E o Kleber Também de Novo Hamburgo Será que na categoria De base Não tem um jogador Melhor que o Mattson A crítica do Kleber Falta faz o Léo Moura No time do Grêmio Kleber É verdade É verdade O Léo Moura Que em relação Ao Edilson Era menos Mas para 2018 Está dando conta Do recado É um jogador Que tem qualidade técnica Não tem tanto fôlego Não tem tanta força Assim Mas dentro da dinâmica De jogo De um time redondinho Como é o Grêmio O Léo Moura Se sobressai E o Mattson Mesmo com toda essa parceria Parece que ainda não entendeu A maneira como o Grêmio joga E além disso Tem muita dificuldade No acabamento Pois é Bertoncello O torcedor está preocupado Com a sequência Até a parada Para a Copa do Mundo Até o dia 13 de junho Em função desses desfalques E esse torcedor Ele está pedindo Contratações pontuais? É isso mesmo Já pensando Porque a gente listou ali Sete nomes Que estavam lesionados Ou estão lesionados Em termos musculares E o pessoal Já projeta reforços Para a continuidade O Bruno de Via mão Kleber Com a lesão do Alisson A direção não deveria Em busca de um jogador Não mercado Quem sabe Aproveitar O retorno do Lincoln Pois é É sabido né Kleber Que o Grêmio Busca zagueiro Mas está ficando Muito claro Que há uma carência Na lateral direita Sem o Léo Moura Agora o Grêmio Perde jogadores importantes Do meio para frente E aí hein Kleber Dá para reforçar Dá para De alguma forma Buscar no mercado Essas contratações pontuais O Grêmio Fala Gabardo Fala Gabardo Pois é Kleber Gamba Até para situar Sobre a situação Do Lincoln A informação que eu trouxe Durante o dia É que ele está voltando Semana que vem Ele terá uma reunião Com a direção do Grêmio A direção do Grêmio Quer saber o que o Lincoln Pensa do futuro dele O contrato de empréstimo Com o Risespor Da Turquia Terminou Ele foi campeão Da segunda divisão Da Turquia Surgiram novas Sondagens do futebol Da Turquia mesmo Em relação a possibilidade Da permanência dele lá Mas o Grêmio Trabalha sim Com a possibilidade Do reaproveitamento Desse jogador Reservas do Grêmio Já voltando aqui Para o segundo tempo Perfeito Bom e essa informação aí Kleber Lincoln Quem sabe Como alternativa Se o Grêmio não tinha Uma ideia de aproveitamento Imediato do Lincoln Bom Com essa situação atual Essa situação pontual De emergência Quem sabe hein Kleber É o Grêmio vai ter É um jogador Que pertence ao Grêmio Não teria tanta dificuldade Assim Mas o Grêmio espera Uma resposta Um posicionamento Do próprio Lincoln A respeito do que Ele quer fazer Se quer voltar para a Turquia Quer ser negociado Eu acho que o Grêmio Não pode abrir mão Por enquanto do Lincoln Que é um jogador Que pode crescer muito Essa temporada dele Lá na Turquia Foi um sucesso Tanto que outros clubes Da Turquia Querem o contratar Eu acho que o Grêmio Não pode abrir mão Do Lincoln Por enquanto Pode ceder por empréstimo Para ganhar um pouquinho mais De experiência E de rodagem Mas eu acho que o Lincoln É um cara que ainda Tem muito a dar Para o Grêmio E a respeito de lateral direita A gente está aí Falando do Madson O Grêmio tem no seu plantel Um cara que Pode ser alternativa Para o Léo Moura Que é o Ramiro Mas nesse momento Com tantos desfocos Tu vai mexer na posição Do Ramiro Tu abre mais um buraco Então não dá Para mexer não É, não dá Agora Bertoncello Torcedor Fala Gabardo Grêmio voltando Para o segundo tempo Aqui em Maturim Pelo que eu já vi aqui Não tem alteração Dois, quatro, seis, oito Dez jogadores Já voltaram para o segundo tempo Os dez de linha Além do goleiro Marcelo Groi Grêmio volta exatamente Com a mesma formação Para a segunda etapa Mesmo time do Grêmio Portanto para o segundo tempo Intervalo de jogo Está zero a zero Quero Grêmio e Monagas Na Venezuela Bertoncello Torcedor quer reforços E isso gere Contratação de zagueiros Para o Grêmio É o que fala Por exemplo O Alexandre de Vena Soares Boa noite Rodolfo do Flamengo Ou Joel Carli Do Botafogo Seriam boas alternativas Para o Grêmio Para o restante do ano Ontem até Eu coloquei no gauchazh.com É uma notícia Que vem do Rio de Janeiro Do Grêmio Sondando o Carli O Carli tem contrato Até o final do ano E o Botafogo Botou uma multa Muito alta Para interromper Esse vínculo Então no momento Não vai valer a pena Para o Grêmio Investir tanto dinheiro Num jogador de 31 anos Para ser reserva Então o Grêmio Vai ter que buscar Outra alternativa O Carli está descartado E o Gabardo Até frisou isso Lá de Maturinho Grêmio e Monagas De volta Vem aí o segundo tempo Por enquanto Zero a zero O comando volta Para Gustavo Manhago No futebol Da Gaúcha Valeu Filipe Gamba De volta No balanço final Após o jogo Repercutindo Do Grêmio e Monagas De tela em tela O Brasil Multitela com a NET Ligue 448844 Gabardo Também o Monagas Sem alterações Né Gabardo? Mesmo time Para o segundo tempo Monagas de volta Também não tem alteração Saída de bola Na segunda etapa Para o Grêmio O Renato Já está se colocando Ali no reservado O Grêmio Só com aquela troca Do primeiro tempo Arisson Saiu machucado E entrou Michael Suell No seu lugar Grupo IESA Apresenta Renault Quid O SUV dos compactos A partir de 30.990 Seu Renault Quid Está na IESA Apita Fernando Rapalini Da Argentina Vamos para os 45 minutos Finais de Grêmio Monagas Valendo vaga Para o Grêmio Nas oitavas De final da Libertadores O empate Está servindo Mas o Grêmio quer mais O Grêmio quer ser primeiro No grupo E para não depender De resultado Paranelos na última rodada Ou seja Torcer para o Monagas Contra o Serro Em Assunção No Paraguai O Grêmio tem que ganhar Bola para o Tony Anderson Chegou pelo lado direito Invadiu Conseguiu o cruzamento Passou pelo Barorra A bola vai sobrando Para Michael Suell Lá dentro caiu o Cícero Pedindo uma falta Para o Vitrager Mandou seguir A bola cai para Michael Suell Michael Suell toca para Cortez Cortez volta para Michael Suell Michael Suell toca Bola para Michel O Grêmio partiu com tudo Nesse início de segundo tempo Partiu para definir Partiu para ser o primeiro Domina a bola agora Madison Madison cruza na entrada Dar é corta Defesa ali com Anho Flores Toca a bola para Garcia Garcia se livra da bola Como pode Dar um lateral de graça Para o time Do Grêmio No seu campo de defesa Economizar no custo dos pneus É com a Vipal Borrachas Líder em reforma de pneus Ô Maniago Agora o árbitro reserva Vai ali Dar uma bronca No técnico Renato Portalupe Que estava reclamando Da arbitragem Agora está tudo bem Ficaram bem os dois ali É o Renato reclamou E o Dior Até se ia poder mostrar Isso Dior E aí Pois é A gente está Com a imagem aqui Viu Maniago Na imagem aberta A gente percebe Que há o contato Há o toque Do jogador do Monagas No Cícero Mas a imagem é rápida É em tempo real E a gente não consegue perceber A intensidade desse toque Na disputa Entre os dois jogadores Na grande área É um lance Para a gente ver de novo Um lance duvidoso Segundo tempo Primeiro minuto Do segundo tempo Placar de 0 a 0 Em Maturim Pão de Alho Santa Massa Isso muda O seu churrasco Bola do Cícero Cícero para Ramiro Ramiro para Cortes Cortes avança pela esquerda Para cima da marcação Do Romero Passou bem Chegou no fundo Cruzou Bola por baixo Corta Trego Toca pela linha de fundo Escanteio Quase gol Contra do Monagas Gabardo Esse foi o detalhe Manhaco Boa jogada do Cortes Pela ponta esquerda Passou com muita facilidade Pelo marcador Cruzou forte Para dentro da pequena área Zagueiro foi tirar Quase marcou contra Renato vai lá Passa mais orientações Para o Cortes Escanteio para o Grêmio Pela ponta direita Celulares TVs E muito mais Com condições especiais De pagamento E entrega garantida Se liga na Quero quero Agora o Grêmio tem um escanteio Prepara-se para a cobrança Ali o jogador do Grêmio Ramiro fez o levantamento Bola na área Tentativa Lá em cima do Jeromel Corta Cádiz Cádiz tocando a bola Para frente Ela vai na ponta Agora na direção de Flores Flores passa a bola Para Cádiz Cádiz puxa o contra-ataque Vem Jeromel na marcação Jeromel Ele é de seleção Ele vai para a Rússia Curtou perfeito Tocou a bola Para o seu companheiro Que é Kahneman Kahneman está sozinho No ataque Kahneman recua para Cícero Cícero mais atrás Ainda para Michel Michel fica agora Sem saber o que fazer Com a bola Consegue fazer a abertura Para Ramiro Ramiro domina na direita Espera a passagem de Madson Fecha para o meio Ramiro Tocou Boa bola para o Cícero Cícero para Tony Tony dominou Voltou para o Ramiro Ramiro Pega muito mal na bola Ela sobra para Oscar Gonzales Gonzales tocando para Christian Flores Puxa o contra-ataque do Monagas Lá vai Christian Flores Vem Jair Jair Wilson na marcação A bola é passada na frente Agora para o domínio de Luiz Gonzales Devolveu para o Flores Chegou dentro da área Perigo Dominou Flores Bateu em cima da marcação Walter Kahneman Na hora para cortar Gabardo Chegou rápido pela ponta esquerda A equipe do Monagas O Kahneman que estava aqui No campo de ataque Voltou rapidamente Para fazer o corte A cobertura Ganha o escandeio Da equipe da Venezuela Ponta esquerda Vem bola pelo alto A informação é de Grupo Iesa Celulares, TVs e muito mais Com condições especiais De pagamento E entrega garantida Se liga na Quero Quero Escanteio Christian Flores Na movimentação Da equipe do Monagas Levantamento alto Na área buscando Trejo Passou por ele Michael Swell Tira Tira parcialmente Oscar Gonzalez Recupera Taca para Garcia Garcia passou Bola forte demais Para o Romero Não deu para ele Tiro de meta Para Marcelo Grói Eduardo Gabardo E neste exato momento O técnico Renato Portalupe Manda os demais reservas Do Grêmio Para o trabalho de aquecimento Paulo Vitor Bressan Léo Gomes Marcelo Oliveira Lima e Tassiano Informando Vipal Borrachas De tela em tela O Brasil Multitela Com a NET Ligue 4.488 4.4 4 minutos e meio Do segundo tempo Jogador que vai conversar Com o técnico Johnny Ferreira Ali Parecia um jogador Correndo em direção Ao banco Gabardo vai ficar de olho Uma possível mexida No time Do Monagas Aliás eu quero falar Depois aí Gabardo Dos uniformes Da comissão técnica Do Monagas Opa Cortes No passe do Michael Suel Daqui me pareceu Que se atirou O Cortes O Cortes Reclama E tu aí Gabardo É lance legal Né O Cortes Acabou forçando Não foi nada O jogador do Monagas Caiu E está pedindo Atendimento médico Olha o Kahneman Lá reclamando Com auxiliar Mais uma reclamação De um lance anterior Mas agora Jogo parado Para o atendimento médico Do jogador do Monagas E a informação É de lojas Quero Quero Jory Vasconcelos Mais um lance De Cortes Invadindo a área Querendo o pênalti Jory Não, mas esse aí Me pareceu Uma disputa de corpo Normal Uma disputa por espaço Entre os dois jogadores O Cortes Deu uma forçada nessa A bola estava longe dele Agora Aquele lance No Cícero A gente ainda está No aguardo Viu O Manago De um detalhe melhor A imagem que a gente tem É longe Não dá para precisar A intensidade do contato Com o jogador Gremista E A gente fica com a ideia Do lance duvidoso Mas sem a possibilidade De manifestar Uma convicção Bom, vai ter troca Na equipe do Monagas Número 14 Palácios Já está colocado Para entrar Vai subir a placa Indicando a alteração E vai sair Número 4 Que é o Roberto Chacon Para entrada No Palácios Número 14 A informação é de Vipal Borrachas Essa é o machucado Zagueiro Chacon Grupo Ias Apresenta a Renault Quid O SUV dos compactos A partir de 30.990 Seu Renault Quid está na Iesa O goleiro Barorra Está com a bola Jogando na frente Kahneman disputa Com Cádiz Melhor para Kahneman Kahneman corta a bola Tocando para Jailson Jailson Rachas Líder em reforma De pneus Jogadores do Grêmio Reservas Todos no aquecimento Vamos atualizar o banco De reservas Aí Gabardo Já sem o Michael Suell Porque ele entrou cedo Em oito do primeiro tempo No lugar do Alisson Machucado O Renato Posição Paulo Vitor O Bressan O Léo Gomes O Marcelo Oliveira O Lima E o Tassiano Sua empresa Precisa de crédito Venha para o Cicred Gente que coopera Cresce Você faria alguma Mexida com essas opções De banco Que o Renato Tem Kleber Gabal Tentaria o Lima No corredor No lugar do Ramiro E colocaria o Ramiro No lugar do Mattson Acho que eu faria Essa primeira troca E não funcionando Não agregando velocidade Intensidade No jogo do Grêmio Aí partiria Para uma mexida No meio Ou no Tori Anderson Ou no Cicero Kahneman faz bom O drible em cima do Cades Toca a bola para Cortes Cortes tenta passar Pelo Garcia Perdeu a bola para Garcia Na sequência Vem Luiz Gonzalez E afasta o perigo Jogando para a lateral Quem será o craque pegada No fim do jogo Nós vamos descobrir E você também Amigo ouvinte Pode votar Na nossa pesquisa interativa Que vai ser feita Lá no Twitter Esportes GZH O Twitter do futebol Da Gaúcha Elegendo você também O craque pegada Calçados pegada A marca da conquista Oito do segundo tempo Zero Grêmio Zero Bonagas Bola do Cicero Cicero para Tony Anderson Tony Anderson Prende a bola e perde Foi lento Foi lento Perdeu Tony Anderson A bola sobra para Suárez Suárez tenta o passe Na frente Lá para Gonzárez Pega mal na bola Só que Madison Também se atrapalha Comete falta E leva cartão amarelo Madison Gabardo Madison O lateral do Grêmio Dominou muito mal Essa bola Deixou escapar E o adversário E o adversário Tomou a frente Pegou E o Madison Teve que cometer a falta Veio no embalo Derrubou o jogador Do Monagas A falta está marcada Ali no meio do campo Placar de 0 a 0 E a informação é de Vipal Borrachas Economizar no custo Dos pneus É com a Vipal Borrachas Líder na reforma De pneus Redigal Uchassati Conosco 150 emissoras Rádio Charrua MFM de Uruguaiana Chiru de Palmitinho Ciranda de Chiapeta Clube FM de Paraí Rádio CBS De Miruá Séris E Nometoque Redigal Uchassati Vem aí a Copa da Rússia Redigal Uchassati Com a Gaúcha No comando do Mundial 2018 Em busca do Hexa A bola dominada Com Michel Michel tocando para Michael Suel Michael Suel Pela meia esquerda Leva o Grêmio para o ataque Passa o curtinho Para Tony Anderson Tony Anderson domina Volta a bola para Cortes Cortes para Tony Anderson Chegou no fundo Tentou o drible Para cima do jogador Vemezuelano Romero Chega tirando De lateral para o Grêmio Leroy É o alimento completo Com nuggets Recheados nos sabores Carne Coquetel do Marimix Leroy Manda um abraço Para o Kleber Da Pet Shop Laranjal De Pelotas Região Sul Do Rio Grande Alô Pelotas Gaúcha Zona Sul 102.1 Pelotas E Rio Grande Transmitindo Futebol da Gaúcha Na noite desta Terça-feira O Grêmio Na Libertadores 0x0 Informando o NET Marcos Bertoncelo Central de Esportes Da Gaúcha Com destaque para o Pedro Jeromel Hoje completando seu jogo De número 197 Pelo Grêmio Convocado pelo Tite Para a Copa Ele faz parte Da melhor defesa Da Copa Libertadores Sofreu apenas Um gol Em cinco partidas É a melhor defesa Vai Gabardo Com tranquilidade Com tranquilidade O goleiro do Grêmio Fez a defesa A cobrança Realmente foi fechada Mas o Marcelo Groi Saiu Defendeu Coloca a bola De novo em jogo Manhago Você falava há pouco Do uniforme Dos integrantes Contrasta totalmente Com a situação do país Terno e gravata Todos elegantemente vestidos Agora o técnico Fez uma combinação Um pouco diferente Porque ele colocou Terno, gravata e tênis É Foi ousado Moderno Cool Cool Não é só o técnico O auxiliar também No banco Está todo engravatado É um time do Monagas Chique Aqui em Maturim Na Venezuela Skin Do jeito que o Gaúcho gosta O comentarista Kleber Gravalska Fala na Gaúcha Para skin Lá vai o Grêmio Michael Swell Olha o passe Do Michael Swell Para o Cortez O passe foi ruim Mas teve falta E tem cartão Para o jogador Do Monagas Está ali aplicado O cartão amarelo Foi derrubado O jogador do Grêmio A oportunidade é boa Uma falta pela meia esquerda Bem no pico Da grande área Está ali que cabe O cruzamento Para dentro da área Tanto é que Kahneman e Jeromel Já estão indo Para dentro da área Para tentar O lance pelo alto O cartão amarelo Foi para o Garcia E a informação É de grupo Yes Segundo cartão Diori Madson levou o primeiro Do Grêmio E agora a Garcia Do Monagas Leva cartão amarelo Dois cartões Bem aplicados Os dois Muito parecidos Os lances O Madson E o Garcia Eles vão por cima Da jogada No primeiro lance O Madson Foi advertido Corretamente E agora Foi advertência Para a equipe Venezuelana Celulares TVs E muito mais Com condições especiais De pagamento Entrega garantida Se liga na quero quero Doze minutos e quarenta Quem sabe na bola parada Nesse gramado ruim Aqui de Maturinho O Grêmio consegue A marcação do seu gol Maicon Passou Veio o Ramiro Para a cobrança Levantou na marca Do pênalti O cabeceio De Chiromel Barorra Cai para fazer A defesa Verdadeiro Cícero Que estava no lance Gabardo Apareceu bem Ali o meia Do Grêmio Cícero De cabeça Um toque forte Na bola Canto direito Mas aí o goleiro Caiu bem Barorra Defendeu Placar de zero a zero Aqui em Maturinho Primeira chegada Do segundo tempo Kleber Aos treze minutos O Grêmio segue empatando É muito pouco A gente esperava O Grêmio mais ativo Mais vibrante Com mais presença No campo ofensivo Primeira conclusão E ainda assim De bola parada De tela em tela O Brasil De tela com a NED Cádiz toca para trás Jeromel ganha Disputa de cabeça Ali com o Flores Toca para Kahneman Kahneman para Cortes Ele volta para Jeromel Jeromel dá um chutão Para o alto A bola não sai Do campo do Grêmio Cai para o lado esquerdo Lá na direção Do jogador Romero É na verdade O Palacios fazendo o drible Para cima Da marcação do Jailson Passou lá o Oscar Gonzalez Mas Jailson não dizia Bem o Jailson agora Fazendo o corte para a lateral Grupo IESA apresenta Renoquid O SUV dos compactos A partir de 30.990 reais Seu Renoquid Está na IESA 14 do segundo tempo Zero para o Grêmio Zero para o Monagas Libertadores aqui em Maturim Na Venezuela O Grêmio neste momento É vice-líder Marcos Bertoncelo Isso mesmo Vai somando um ponto Chegando a nove É vice-líder Porque mais cedo Cerro Portenho Bateu o defensor Em Montevideo Por um a zero Neste momento Cerro Portenho Dez pontos Grêmio nove Ambos classificados Matematicamente Para a próxima fase Defensor E Monagas eliminados Economizar no custo Dos pneus É com a Vipal Borrachas Líder em reforma De pneus Acho que já está Na hora do Renato O Grêmio que volta Ainda na madrugada Kleber Volta ainda na madrugada Para Porto Alegre Mas a chegada prevista Depois do almoço Desta quarta-feira O que o Renato Está na hora de fazer Kleber? Está na hora de mexer Está na hora do Grêmio Botar um pouco mais de força Na parte ofensiva Mesmo que exista Um desentrosamento Optando pelo Tassiano Ou pelo Lima Que poderiam ser Um dos dois Poderia ser a primeira opção Para uma troca Porque tanto faz O Grêmio empatar ou perder Que não vai mudar nada O Grêmio já está classificado O que o Grêmio tem que fazer É vencer Para reassumir A primeira colocação É a condição ideal Que o Grêmio precisa Conquistar com uma vitória Já já A participação Dos nossos ouvintes Com o Marcos Bertoncello Na Central de Esportes Mande sua mensagem Para o WhatsApp Da Gaúcha 996995218 Kleber Grabauska Vai responder a sua pergunta Cícero Domina bem Faz a abertura Na esquerda A bola chega para Maicon Suell Evitou a saída Pelo lateral Mano a mano Ainda Maicon Suell Prendeu demais Demorou demais Romero chegou na marcação Ele tem que recuar Para Jailson Jailson tem o Ramiro livre A bola vai para Ramiro Ramiro domina Recua para Michel O Grêmio estava perto da área Ficou para trás Lançamento na frente Aparece para tirar Palácios Palácios para Romero Romero dá um chutão Para o ataque A bola que é para Soares Soares adianta demais Disputa com Michel Michel protege Ganha o lateral Para a equipe Gaúcha Tem o controle De suas finanças Na palma da mão Conte com o aplicativo Do Sicred Quinze minutos Cinquenta segundos Segundo tempo Aqui em Maturim O gol não sai Zero Grêmio Zero Monagas Maicon Suell Tabelou para Cícero Girou Bateu no canto Baroja Cícero Jogada de efeito Chute no canto O goleiro da Venezuela Pegou bem Gabardo Foi uma jogada bonita Do Cícero Porque ele ajeitou Com a perna esquerda Pelo alto E pegou Depois Com a bola ainda no alto Um chute forte Rasteiro Como essa bola Foi batendo no gramado Que não está bom Complicou um pouco A vida do goleiro Que ainda assim Conseguiu defender E olha lá A chegada perigosa De Christian Flores Isolou 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 Jogou longe Do gol de Marcelo Gróia nenhum perigo Gabardo Christian Flores Recebe o aplauso Do torcedor do Monagas Depois da tentativa dele É verdade que essa bola Passou muito longe Renato está com a mão No queixo Está pensando Daqui a pouco Pode ter troca Do Grêmio Informando o NET Yara Alimentando o mundo E protegendo o planeta De forma responsável Atenção galera Tricolor Ligada no futebol Da Gaúcha No Rio Grande No Brasil E no mundo Nos aplicativos Da Gaúcha Hora de se ligar No tempo E no placar Na Venezuela Estádio Monumental De Maturim Dezessete minutos Do segundo tempo Dezessete do segundo tempo O Grêmio Ataca pela direita Bola com Ramiro Chega no fundo Ramiro Oscar Gonzalez Na marcação Melhor para o venezuelano Que toca para a lateral Eu confirmo Dezessete e quinze Segundo tempo Libertadores Zero Grêmio Zero Monagas Marcos Bertoncelo Dezessete Dezessete minutos Do segundo tempo No Heriberto Rio Se Criciú Criciúma A zero Juventude Também zero Empate Que deixa Juventude Na décima quarta Colocação Com seis pontos Dois pontos Acima da zona De rebaixamento Tempo e placar No futebol Da Gaúcha Com ferramentas Detuz Para você mostrar Serviço em casa Ou no trabalho Detuz Na mão De quem faz Chegando a dezoito Agora Kleber De um zero a zero Que persiste Aqui em Maturim Na Venezuela É, a gente esperava O Grêmio Com mais força Mais intensidade Mas o Grêmio Está no mesmo ritmo Do primeiro tempo Com muita dificuldade De repetir Ou de fazer Pelo menos Uma atuação razoável É um Grêmio Muito abaixo Do Grêmio Que normalmente A gente está Habituado a acompanhar Se dá o desconto Aos desfalques Ao gramado Mas não pode Enfrentar um adversário Tão fraco Como o Monagas E jogar tão pouco É, o time do Monagas É décimo terceiro Entre dezoito times No campeonato venezuelano Já está eliminado Não tem chance De chegar às quartas De final E vai sendo eliminado Hoje também Da Libertadores Vem aí Lima Foi chamado Pelo técnico Renato Portaluppi Lima Vem aí no Grêmio Lima Formado no Grêmio Passou a temporada Passada no Ceará Foi muito bem Na Série B Voltou para o Grêmio Nesta temporada Ainda não conseguiu Se destacar em dois mil e dezoito Ramiro Está treinando a bola Para Michel Michel domina no meio campo Tenta levar o Grêmio Para o campo de ataque Monagas todo recuado Michel viu o Ramiro Entrando Não passou a bola Prefiro o toque curto Para Michael Suel Michael Suel chega Pela minha esquerda Passou para Ramiro Na frente da área Voltou para Michael Suel Toque no meio Para Tony Anderson E tenta o desvio Para Cícero Aparece Oscar Gonzalez Para tirar Na sequência A bola volta para Ramiro Recupera Ramiro E toca a bola para Madson E toca a bola para Madson Madson chega bem pela direita Volta a bola para Ramiro Ramiro pela meia direita Passou para Tony Anderson Não consegue o domínio Suárez está tirando mais uma E o Monagas se recupera Só que Jailson está no meio do caminho Quem será que vai entrar? Quem será que vai sair? Porque Lima está ali Pertinho do quarto árbitro Pronto para entrar Bola lançada para Cícero Cícero de novo De longe Baroja O Cícero está tentando Está tentando Gabardo Outro chute do Cícero E de novo na direção certa Pegou muito bem na bola Agora tem um cartão amarelo O jogador do Monagas Pelo lancerino Para um lance anterior Ele recebe cartão amarelo 16 É o Christian Flores Christian Flores Carrinho no Michel Carrinho no Michel É isso aí né Jor Isso Bom chute do Cícero O goleiro mandou para escanteio Ponto esquerda Escanteio cobrado Bola na área Tira a defesa do Monagas Não Foi o Michel de cabeça Pela linha de fundo Gabardo É toque do Michel A bola foi para fora Agora finalmente vai subir a placa E nós vamos acompanhar Quem sai na equipe do Grêmio Número 21 Maxson Deixa o campo Ramiro vai para a lateral direita E Lima Número 13 Entra Informando o grupo Iesa Alteração que tu comentou Que faria Kleber É era a primeira opção né Das minhas possibilidades de troca O Renato faz essa Poderia tirar os volantes Poderia mexer no Tony Anderson Tinha muita gente para sair O Renato coloca velocidade no corredor E acrescenta na experiência Na qualidade Dinamismo e versatilidade do Ramiro A possibilidade de ter um apoio mais qualificado Pode explorar esse lado direito Na combinação Ramiro-Lima E também explorar mais o lado esquerdo Porque o Michael Suell Não tem entrosamento Mas é um jogador que está se mexendo bastante E ali numa combinação com o Cortes O Grêmio também pode ganhar em profundidade Pelo lado esquerdo Olha a troca no Monagas O Christian Flores que acabou de receber cardão amarelo Deixa o campo para a entrada do número 7 Reyes Esta é a troca no Monagas Informando Se crede Segunda troca do técnico Johnny Ferreira Técnico do Monagas Entra Reyes No lugar de Christian Flores Soares tenta levar para o campo de ataque Para na marcação Para na marcação do Lima Lima tenta fazer a jogada Mas perde para Palácios E tem lateral último do Grêmio Seu gato vai adorar, Leroy Alimento completo com nuggets recheados No sabores carne e coquetel do Marimix Leroy é da Supra E os nossos ouvintes participando aí Marcos Bertoncelo No 996995218 Mensagens no WhatsApp da Rádio Gaúcha Manhago A mensagem O lamento do Sandro de Canoas Kleber Como está fazendo falta o Everton hoje Na jogada rápida Um contra-ataque Já estaremos vencendo Olha o Lima Fazendo a jogada individual Recuou para Ramiro A bola dividida Vai sobrar para Jailson Diga lá Kleber Pois é Na individualidade Já que o coletivo não está funcionando O Everton Que tem essa Olha o Michael Suel Recebeu dentro da área Bateu mal Michael Suel Meu garoto Tu tem pouco tempo Para mostrar serviço Para renovar contrato E a conclusão dele Foi muito ruim Gabardo Apareceu o passo do Jailson ali Michael Suel Ajeitou Estava com o gol A sua frente Mas aí escorregou Perdeu o equilíbrio Bateu muito mal na bola E mandou para fora Desperdiçou uma grande oportunidade Para o Grêmio Michael Suel Mas uma movimentação muito interessante Do Michael Suel Não sei se ele escorregou Na hora de firmar o pé de apoio Para bater Mas a infiltração dele As costas da zaga Foi muito inteligente Por detalhe O Grêmio não conseguiu abrir o marcador A gente estava falando Da ausência do Everton Já que o coletivo do Grêmio Está muito abaixo Do normal O individual pode fazer a diferença E está faltando Esse individual Essa individualidade No jogo do Grêmio Pão de Alho Santa Massa Isso muda o seu churrasco Que a galera fala No futebol da Gaúcha Através do WhatsApp Para Pão de Alho Santa Massa Bola de velada com o Lima Lima faz a inversão Na esquerda para Cortes Cortes tem espaço Vem na marcação dele Reis Ainda bola com Cortes Fechou para o meio Com a perna esquerda Tocou para Cícero Cícero para Ramiro Tem espaço pela meia direita Chegou Ramiro Enquadra o corpo Para bater Bateu o rasteiro No canto Gol Do Grêmio É de Ramiro O pequeno gigante Foi para a lateral E como lateral Avançou e bateu De longe No cantinho de Barorra O caminho do Tetra Segue sendo trilhado Pelo Grêmio Faltam Faltam Oito jogos Para o Tetra Porque eu já não estou nem contando Mais o jogo com o defensor Na próxima semana Ramiro Ramiro Grêmio um Monaga zero Em Maturim Gabardo E com uma alteração Que já está se tornando Rotina No time do Grêmio A ida de Ramiro Para a lateral direita E novamente Ele aparece bem por ali Avançando Chutando E marcando um belo gol Ramiro Para marcar um para o Grêmio Zero para o Bonagas Num gol fundamental Para garantir O primeiro lugar Do grupo Kleber E a troca do Renato Surtiu efeito imediato O Ramiro pegou Pela intermediária Fez um chute cruzado Rasteiro Não foi forte Não foi aquele balaço Mas a bola passou No meio das pernas De muitos jogadores Quando o Barorra foi para a bola Foi tarde Bola no cantinho Gol do desafogo E o Grêmio E o Grêmio está classificado Para a próxima fase Da Copa Libertadores E reassume a primeira colocação Faltando uma rodada Grêmio primeiro com 11 pontos Serro segundo com 10 Ramiro marca seu quarto gol no ano Seu segundo na Copa Libertadores Se sua empresa Tem a partir de dois funcionários Só pode ter um plano Limé de Porto Alegre Ramiro Ficou fora do Grenal Mas o pequeno gigante Joga ali em todas Como o lateral fez o gol E o Grêmio agora vai de novo Com o Michael Suel Michael Suel tocando a bola para Cortes Cortes chega bem pelo lado esquerdo Dominou Cortes Passou pertinho Tony Anderson Cortes prende a bola Garcia vem na marcação Cortes toca para Tony Anderson Tony Anderson prendeu Tentou passar Tony Anderson perdeu para Garcia Tony Anderson mal Tony Anderson Garcia puxa o contra-ataque Toca para Cades Cades devolve no meio para Reyes Reyes avança pela meia direita Três marcadores do Grêmio nele Kahneman cortou Kahneman cortou Kahneman não tem frescura Dá um bico na bola Para atirar dali do Reyes A bola volta para Oscar Gonzales Gonzales domina Recua a bola tocando para Trejo Trejo está acumulando Levando a bola à equipe do Monagas Agora com o ataque Agora no meio com Palácios Palácios domina Prende a bola Toca para Suárez Um para o Grêmio Zero para o Monagas O Grêmio novamente vencendo Na Libertadores O Grêmio vai chegando A onze pontos Onze pontos em quinze possíveis Perdeu Empatando Um jogo contra o Serro E um jogo contra o Defensor E agora vai vencendo a primeira fora Vai vencendo a primeira fora Falta em Kahneman E além de vencer a primeira forma Ter onze pontos Bertoncelo Melhor defesa da fase de grupos Bertoncelo Apenas um gol sofrido Apenas um gol sofrido A melhor defesa da competição Manhago repetindo mais uma vez Para a última rodada Na próxima quarta-feira Os dois jogos são às sete e quinze O Grêmio recebe o Defensor E o Serro Portenho recebe A equipe do Monagas O Grêmio com uma vitória Vai garantir a primeira colocação Ou fazer mais pons Que a equipe do Serro Portenho Informação para a Unimed Porto Alegre Gabardo Tu que sabe tudo de Venezuela Diz pro pessoal do Placar Atualizar o Placar, Gabardo Tá zero a zero Impressionante Acho que Pô, o cara do Placar Eletrônico Tá dormindo De manhã Acorda aí o do Placar Tá um a zero pro Grêmio É pra torcida não ir embora mais cedo Que loucura O Placar tá zero a zero Mas já tá um pro Grêmio Gol de Ramiro Farmácia São João Uma das cinco grandes marcas Do Rio Grande do Sul Na pesquisa Top of Mind Obrigado a todos os gaúchos Por confiar e acreditar em nossa marca Farmácia São João Uma que você e sua família Sempre compram bem Bola com a equipe do Monagas Bola com o Soares Foi empurrado pelo Ramiro Juizão viu Parou e marcou Marcou a falta Favorecendo a equipe venezuelana Marcos Bertoncelo E os outros brasileiros na Libertadores Nesta semana Quando jogam Bertoncelo? Bom, tem dois que jogam amanhã Manhago Um deles já classificado Para a próxima fase Que é o Palmeiras do Roger Machado Às nove e quarenta e cinco No Allianz Parque Encara o Júnior de Barranquilha O Flamengo No Maracanã Recebe o Emelec O Flamengo com uma vitória Também estará classificado Para a próxima fase E o Corinthians Este faltando dois jogos Para o Grupo Sete Enfrenta na quinta-feira Às nove e meia Na Venezuela Ou aí O Deportivo Lara É, o jogo vai ser Lá no estádio De Lara Estado de Lara Grêmio Está jogando na Venezuela Aqui em Maturim Lançamento para o Lima Lá vai o Lima Para cima do Trejo Passou na frente Para o Cícero Desviou Mas Parou Fez a defesa Não deu Não deu Para o jogador do Grêmio Concluir essa bola Com qualidade Aê, Gabardo Chegou sem força No momento da conclusão Agora o Lima Arrancou muito bem O Lima tem treinado Muito bem No CT do Escarvalho Passe foi bom Depois na sequência O chute fraco Defendeu o goleiro Mas o Grêmio ganha Um a zero Informando Vipal Borrachas Olha o Michael Swell Recebeu do Cortez Dominou Fechou para o meio Escapou do Garcia Abriu a bola para Ramiro Vinte e oito minutos e meio Vinte e oito minutos e meio Maturim Um para o Grêmio Zero para o Monagas Bola com Cícero Passou bem Intentou a jogada Mas aparece Oscar Gonzalez Para fazer o corte Se sua empresa Tem a partir de dois funcionários Já pode ter um plano Unimed Porto Alegre Marcos Bertoncelo Melhorou o humor da galera E Bertoncelo Com o gol de Ramiro Com certeza Agora já classificado Para a próxima fase Mas também o pessoal Percupado Com os jogos restantes Antes da Copa do Mundo Em função das lesões Manhaco A pergunta do Rodrigo De Porto Alegre Para o Kleber Antes que a partida Termine Kleber O Grêmio acertou Ao colocar time misto Para o jogo de hoje Acho que não é nem A questão de acertar É uma necessidade Que o Grêmio teve Diante de muitos desfalques Três deles Aliás quatro Por lesão Incluindo o Jael Poupados O Maicon O Maicon E o Luan Não sei qual é A justificativa Se é o Se é o planejado Mas na teoria O Grêmio Que vinha jogando Um futebol Que encantava o Brasil Mesmo colocando reservas Poupando alguns jogadores Tinha qualidade suficiente Para enfrentar esse Monagas O que a gente não esperava Era um jogo tão fraco Do time reserva O time misto do Grêmio No caso Olha a troca Renato mandou Chamar Tassiano Número dezesseis Está pronto para entrar Daqui a pouco Vai ter troca no Grêmio Hora de mostrar serviço Para fazer bem feito Tem que ter as ferramentas Certas Detuz na mão de quem faz Digamos a trinta minutos Vem o Tassiano aí Kleber Que marcou seu primeiro gol Contra o Goiás Pela Copa do Brasil Na semana passada Na Arena Chorou com o gol Jogador do Boa Esporte Na temporada passada Na Série B Ganha mais uma chance Kleber É Ressurgiu com o gol Marcado contra o Goiás E os candidatos São aqueles que a gente Está falando Está duvidando Desde o início da partida O Cícero Ou o Tony Anderson E é o Tony Então não tem novidade Eu ia falar que o Cícero Há pouco na hora Da última conclusão Ficou um pouquinho No chão Sentindo alguma coisa Mas o Tony Anderson De fato Não fez uma boa atuação Não está talhado Para ser esse homem De referência Para substituir o Jael Ou o André E agora vem o Tassiano Para essa reta final do jogo Para ver se o Grêmio Faz o 2x0 E liquida Ou pelo menos Que não corra nenhum risco Nesses momentos Que restam Para o Grêmio Confirmar a primeira colocação Do grupo E o Cícero agora Que vai jogar mais avançado Vai jogar mais na frente O Tassiano entrou no meio E lá está Pedro Jeromel O homem da Copa No time do Grêmio Fazendo mais um corte perfeito Tocando bola para Ramiro Ramiro domina o autor do gol Grande Ramiro Grande Ramiro Tocando bola para Michel Michel para Maicosuel Maicosuel avança Para o campo de ataque Passando a bola para Cortes Cortes tem espaço agora Lá vai Cortes Marcado ali de perto Pelo jogador Anhel Flores Prefere toque no meio A bola chega para domínio De Maicosuel Maicosuel volta A bola para Cortes Vem Romero na marcação Cortes fechou para o meio Perna esquerda Dribble para cima do Romero Maicosuel está esperando E o Cortes vai valorizar A passo de bola E recuar para Michel Se sua empresa é de crédito Venha para o Sicredi Gente que coopera Cresce É o segundo tempo Em Madurinha, Venezuela Copa Libertadores Penúltima rodada Da fase de grupos E o segundo tempo E o segundo tempo E o segundo tempo É o segundo tempo O Naga Naga zero Lançamento de Pedro Jeromel Boa bola para Tassiano Domina Tassiano Anhel Flores na marcação Tassiano consegue fazer A abertura para Cortes Dominou Cortes Driblou bem O Garcia Mais um drible Abusado Cortes Levou para o lado esquerdo Ainda ele Dois marcadores Consegue fazer mais um drible Boa bola do Cortes Tocou para o Maicosuel Maicosuel prefere Recuo para Michel Michel para Jailson Jailson viu o Ramiro Passar lá na ponta Ainda a bola com Jailson Só agora ele faz um lançamento Lançamento para Ramiro Chegou bem pela direita Vem na marcação dele ali O Reis Ao recuo para Jailson Jailson prende a bola E toca para Michel O Grêmio ganha E o Grêmio domina O Grêmio empurra O time do Monagas Para o seu campo Cícero prende a bola E recua mais uma vez Para Michel Michel para Cícero Quem será o craque pegada No fim do jogo Nós vamos descobrir E você também vai votar No Twitter do futebol Da Gaúcha Elegendo o craque pegada A marca da conquista O toque para o meio Para Tassiano Chegou bem Aparece Trejo na hora O capitão zagueiro argentino Do Monagas Para afastar o perigo Devolve lá atrás Jeromel Cai o jogador do Grêmio Está tudo valendo Gabardo Baruja Pega a sobra Tudo valendo Mas no lance anterior O Tassiano ajeitou Cheio de estilo Quem estava chegando De novo para tentar O arremate Era o Ramiro Como lateral direito Entrando na grande área Mais uma vez Na sequência Lance legal Grêmio ganha 1 a 0 A informação é de Nete No futebol da Gaúcha Em Porto Alegre 11h05 da noite Em Maturim Na Venezuela 10h05 Uma hora a menos Pelo fuso horário Hora de se ligar No tempo E no placar Segundo tempo Fase de grupos Da Copa Libertadores Da América Penúltima rodada Do grupo 1 Estádio monumental De Maturim Na Venezuela 33 minutos e meio 1 para o Grêmio Gol do Ramiro 0 para o Monagas O Grêmio Vai para a ponta Do grupo Marcos Bertoncelo Então atenção Para a situação Do grupo 1 Da Copa Libertadores Grêmio 11 pontos Serro Portenho Segundo colocado Com 10 pontos Ambos matematicamente Classificados Para a próxima fase Defensor com 4 E Monagas com 3 Estão eliminados Tempo e placar No futebol Da Gaúcha É com Detuz Tudo fica mais fácil Com Detuz Inclusive vender mais Amigo lojista Se você Quer Abastecer sua loja Quem é craque Abastece Com lojas Com ferramentas Da Detuz Central de Jornalismo Da Gaúcha Informações Desta noite As milus A Polícia Federal Pediu hoje Mais 60 dias Para concluir O inquérito Que investiga O presidente Michel Temer E os ministros Eliseu Padilho E Moreira Franco O inquérito Apur suposto Pagamento De 10 milhões De reais Pelo Odebrecht Na Secretaria De Aviação Civil Quando a pasta Foi comandada Pelo MDB E o telão Nada de acertualizado Rapaz Eu acho que eu vou Sair daqui Vou ali perto Dizer pro cara Vamos lá acordar Gabardo Ou tá estragado Estragado Ou estão economizando Energia Se movimentar o placar Vai ver que gasta muito Bom Tem cartão amarelo Para o lateral Oscar Gonzales Cometeu falta Recebeu o cartão amarelo Falta para o Grêmio cobrar Placar de 1x0 O Grêmio ganha Vai se classificando Em primeiro lugar Nesta é a posição de momento Na informação de Santa Massa Mais um cartãozinho De Jorge Vasconcelas Para o time do Monagas O terceiro cartão amarelo Do Monagas O Grêmio tem um com o Madson Isso Terceiro cartão Mais uma vez Uma falta Semelhante Uma conduta semelhante Das jogadores do Monagas Por cima da bola Na disputa com o Ramiro E um cartão bem aplicado Olha o Monagas Reias Desceu pela esquerda Passou Para o Oscar Gonzales Cruzamento Para o Cádiz Está impedido O goleiro Grói Faz um milagre O goleiro Grói Faz outro milagre Achei que estava impedido O bandeira Mandou seguir Cádiz Grói Milagre Na Venezuela Gabardo Mais uma daquelas Defesas fantásticas De Marcelo Grói Cádiz Dentro da pequena área Chutou Marcelo Grói No reflexo Fez outra defesa Espetacular Escanteio Pela ponta direita Para o Monagas Escanteio Para o Monagas Prepara-se Para a cobrança Estava legal Estava atrás Da linha da bola Bateu bem O Diori Cobrança de escanteio Favorecendo a equipe Do Monagas Luiz Gonzalez Na bola Levantamento alto Cortes Disputa com Oscar Gonzalez E a bola vai saindo Em lateral Mais uma vez Para a equipe Do Monagas Marca arbitragem Cobrança feita Feita por Romero Romero para Luiz Gonzalez Luiz Gonzalez devolve Bola para Romero Com a perna esquerda Ele não faz o cruzamento Ele prefere o recuo Lá para o meio campo Para Palácios Palácios para Soares O Grêmio sai de trás É perto da marcação Mas a bola é lançada Para Luiz Gonzalez Domina Luiz Gonzalez Michael Suel Aperta na marcação A bola é aberta para Reyes Reyes toca no meio Para Cádiz Cádiz contra Kahneman Adiantou demais Dividiu com Cortes No bate-rebate Sobrou para Reyes Evitou a saída Pelo lateral Disputa a bola com Cortes Cortes toca por último O jogador do Monagas Tudo bom para o Grêmio Cai agora O Cortes aí Sentindo alguma coisa Gabardo Acho que ele tentou Forçar um pouquinho Mas o lance foi absolutamente Legal Está tudo bem com o Cortes Não sei se ele queria Forçar um cartão amarelo Para o jogador do Monagas Mas está tudo ok Levantou o jogador do Grêmio O Grêmio ganha 1 a 0 Informando Santa Massa No lance então do Cádiz Agora um toque do jogador Garcia Jogo parado Posse de bola Para a equipe do Grêmio Marcos Bertoncelo Além do Grêmio Do Cerro Quantos outros times Já estão garantidos Nas oitavas Na Libertadores Bertoncelo São mais cinco Mais cinco Matematicamente classificados Para Libertadores Para a próxima fase Não estou colocando O Cruzeiro Que também já está classificado Mas não matematicamente Grêmio Serro Portenho Libertá River Plate Racing Santos e Palmeiras São os times já confirmados Nas oitavas Da Copa Libertadores Kleber Grabauska Muito se fala em Arthur Não ter ido para a Copa Agora Marcelo Grói Pode também ser considerado Uma injustiça Ter ficado fora Para Cássio Ir em Kleber Grabauska São motivos diferentes O Arthur tem pouca rodagem O Grói tem muita experiência O Arthur disputa com o Fred E o Grói disputa com o Cássio O Cássio é um jogador Que tem convivência muito forte Muito próxima com o Tite Dos tempos do Corinthians E talvez tenha pesado Consideravelmente isso A favor do Cássio E outra coisa Já vou aproveitar aqui Já estou dando Um par Ou aliás Um pé Do par de pegadas Para o Grói Que foi decisivo Em dois momentos No final do primeiro tempo E agora Para os 37 do segundo tempo Nessa defesa espetacular A cada jogo A cada partida Que o Grêmio recebe Um tipo de pressão adversária Pelo menos um milagre Ele faz Pelo menos um milagre Ele faz Hoje eu botaria Dois milagres Dois milagres Na conta dele E essa segunda defesa Foi espetacular Porque foi quase Na pequena área Que o Cássio conseguiu Interceptar a bola Bater em direção O gol E o Grêmio Foi fantástico Foi elástico Teve explosão Para fazer a defesa Celulares TVs E muito mais Com condições especiais De pagamento Entrega garantida Se liga na quero quero 39 minutos e meio Do segundo tempo 39 e meio Um para o Grêmio Gol de Ramiro Zero para o Monagas Aqui em Maturim Na Venezuela O Grêmio segue Em primeiro no grupo E está se classificando Para as oitavas de final O empate já servia Mas a vitória Era fundamental A partir do triunfo Do Serro Portenho Lá em Montevideo Sobre o defensor E aí o Grêmio Entraria na última rodada Sem depender de si Para ser o primeiro do grupo Com esta vitória O Grêmio vai depender De uma vitória simples Contra o já eliminado Defensor Na Arena No próximo dia 23 Erro de Michel Mas Creman conserta Toca a bola para Lima Lima tenta fazer A jogada chegar até ali O jogador Jailson Jailson aperta a marcação E ao recuo de Oscar Gonzalez Tocando para Trejo De tela em tela O Brasil Multitela Com a NETLIG 4.48844 40 do segundo tempo Em Maturim Na Venezuela Copa Libertadores 2.1 para o Grêmio Zero para o Monagas Domina o time venezuelano Bola com Palácios Palácios fazendo a bola Chegar até Suárez Suárez recua Tocando para Anil Flores Anil Flores está dominando Olhando lá para frente Tentando o lançamento Bateu em cima do Cícero Não dá para o Lima Sobra a bola ali Para o Oscar Gonzalez Ele tenta a bola Para a Garcia Garcia divide Mas a bola sobra Para o Jeromel Juizão diz que não Parou e marcou Uma falta em cima Do venezuelano Aí Gabardo Taciano Acabou comentando Essa falta aí Meia esquerda É uma das últimas Tentativas da equipe Do Monagas E acho que vão levantar A bola na área Não O toque foi curto Garcia agora sim Tentou levantar Bateu na defesa Ao recuo Recuo para Trejo O argentino toca A bola na frente A bola chega para Garcia Garcia passou para Cades Cades contra Kahneman Vem Reyes Kahneman Perfeito O argentino para tirar Mais uma Tocar para Michael Suel Na sequência A saída errada do Grêmio A bola sobra para Palácios Uma perda de bola ruim Da equipe do Grêmio Que propicia a chegada Novamente do Monagas Bola lançada para Suárez Suárez jogou para cima Se jogou para cima Do Michel Não houve nada Tranquila Agora a saída Do jogador do Grêmio Gabardo Absolutamente tranquilo Michel utilizou o corpo Saiu limbinho Com a bola Lance legal Grêmio 1 Monagas 0 Informando Lojas Quero Quero Grupo IESA apresenta O Renault Quid O SUV dos compactos A partir de 30.990 reais Seu Renault Quid Está na IESA E você está conferindo Tempo e placar No futebol Da Gaúcha Em Maturim Na Venezuela Estádio Monumental 42 do segundo tempo 42 do segundo tempo Com gol de Ramiro O Grêmio vai vencendo E se mantendo Na liderança Do seu grupo Na Libertadores Um Grêmio Zero Monagas Marcos Bertoncelo 42 42 minutos Do segundo tempo No Heriberto Rio Se Criciúma Zero Juventude Também Zero O Juventude Vai somando Um ponto Mas o Criciúma Vai somando Seu primeiro ponto Na Série B Porto Alegre 10 e 15 da noite Aqui em Maturim Na Venezuela Uma falta Para a equipe Do Monagas Te liga aí Defesa Tricolor Te liga Defesa Tricolor 43 Tem que tirar Tem que tirar Essa bola Alçada na área Parte para a cobrança Suárez O cabeludo Suárez Vai para a cobrança De falta O juizão argentino Fernando Rapalini Está advertindo Agarra Agarra ali Na risca Da grande área Autoriza a arbitragem Agora Vai para a cobrança O jogador Suárez Instante Finais de jogo Na Venezuela Suárez Levanta Bola alta Falou Oscar Gonzales Ele empurrou Ele empurrou E o juiz Viu E marcou Gabardo Falta marcada Depois do cruzamento Para dentro Da grande área Cortez Estava por lá Michael Suel também Os dois Estavam tentando Afastar a bola Teve um empurrão A falta foi marcada E o Marcelo Groi Agora vai cobrar Não tem pressa Porque o Grêmio ganha E os torcedores Venezuelanos Vão deixando aqui O estádio monumental Na informação De Vipal Borrachas Complicou Então a gente Descomplica Tudo fica mais fácil Com Detuz Detuz na mão De quem faz Mais participação Dos nossos ouvintes Neste finalzinho De partida Marcos Bertoncelo Agora o Grêmio ganhando Com gol de Camilo 1 a 0 Para cima do Monagas Bertoncelo Ah e muita festa Manhago Muita festa O Jorge de Chancherê Fala o seguinte O Grêmio sem Ramiro Não é Grêmio Vamos Grêmio Classificado para a próxima fase Tem também o Thiago Esbardelotto De Novo Hamburgo Colocando Falei que ia ser 3 a 0 para o Grêmio Mas tá bom 1 a 0 Estamos classificados Para a próxima fase E pintou Pintou o segundo Tassiano Dribulou a marcação Pode bater Ainda Tassiano Chutou em cima do jogador Que diz que foi no peito No peito do Anho Flores O chute do Tassiano Aí Gabardo O Jorge entrou com uma boa Movimentação O Tassiano Na tentativa dele do chute Carimbou o jogador Atversário Para mim também pareceu Um lance legal No peito E aí não foi pênalti Se crede Fazemos juntos Porque acreditamos Que gente que coopera Acresce Diori já tem o lance Na TV O chute do Tassiano Isso Pareceu no peito O árbitro estava Muito bem colocado Fez um gesto assintoso Sinalizando que bateu Realmente no peito Do defensor do Monagas E pela precisão Do gesto né Diori Nenhum jogador do Grêmio Sequer reclamou É verdade Mostrando a convicção Do árbitro Muito preciso Muito preciso no lance Bola com Michel Michel faz a abertura Para a corteza Instantes finais 45 Esgotado o tempo Regulamentar Vai subir a placa Do Acréscimo Aqui em Maturim Mais três minutos É o tempo de Acréscimo Mais três Tassiano tenta a bola Pelo meio Trejo tira Lá vai Cades Contra Kahneman Kahneman Que partida do Kahneman Tirando todas Tocando a bola no meio Ela chega para Jailson Vamos até quarenta e oito Estamos com quarenta e cinco Minutos e vinte A bola aberta na ponta Para Maicon Suell Maicon Suell Contra a marcação do Garcia Cruzou Maicon Suell Fechado demais Parou Faz a defesa sem problema E ele tem muita pressa Na reposição Porque o Monagas Tenta o último lance de ataque O Grêmio ganha Um a zero Me informando Lojas Quero Quero Churras Langiru O legítimo sabor gaúcho De olho na arbitragem O Diori fala No futebol da gaúcha Com o Langiru Cai o jogador do Grêmio A bola sobra Para o domínio de Reyes Reyes fecha para o meio Reyes bateu Pela linha de fundo O Grói até se atirou Mas foi para posar Para a foto Do El Periódico De amanhã O Jornal de Maturim Gabardo E mostrar que estava no lance Atento Marcelo Grói foi na bola E agora ele pega ali Sem pressa nenhuma Para fazer a cobrança Do tiro de meta Grêmio 1 Monagas zero Aqui no Monumental Informando Se quede Lojas Quero Quero Com o melhor da tecnologia Se liga Celulares TVs E muito mais Com as melhores condições Passa na Quero Quero E aproveita Que a entrega é garantida Palavra Quero Quero Compromisso contigo O jogo vai caminhando Para o término 46 e meio Vamos até 48 Só agora Marcelo Grói Bate o tiro de meta Cícero desvia de cabeça Tassiano ganha de medida Lima na verdade Perde para Anho Flores Na sequência Jeromel desvia de cabeça A bola sobra Para domínio de novo Da equipe venezuelana Descendo lá pelo lado esquerdo Luiz Gonzalez Gonzalez vai para cima Do Ramiro Passou Luiz Gonzalez É perigo Chegou no fundo Gol contra Gol Contra de Walter Kahneman Era tudo que não podia acontecer Aos 47 minutos Jogada de Luiz Gonzalez Passou pelo Ramiro Passou pelo Ramiro Desça não deu para o Grói Cruzamento feito para a ponta esquerda O Kahneman estava desequilibrado Dentro da pequena área Foi tentar afastar Chutar para cima Pegou muito mal na bola Marcou o gol contra E agora está tudo igual Aqui em Maturim Um a um É o Luiz Gonzalez Fez a jogada de fundo Se livrou do Ramiro Faltou cobertura Ele cruzou Ele cruzou e o Kahneman Não estava acossado Ele estava desequilibrado Na hora que tentou afastar Meteu para dentro da rede Fez contra O Grêmio deixa escapar A condição ideal de campeão Do grupo E vai para a última rodada Pro desespero E a melhor defesa Da Libertadores Vazou Segundo gol Sofrido pelo Grêmio O Tricolor Pênalti Pênalti para o Grêmio Pênalti para o Grêmio Aos 48 Empurrado dentro da área O jogador do Grêmio Me parece o Tassiano O Juizão parou para marcar O Tassiano O Cícero Pênalti marcado Ainda há chance Gabardo Mas que final de jogo Aqui em Maturim Tassiano estava construindo A jogada Acabou sendo derrubado O pênalti foi marcado Tem impressão que o Ramiro Pediu a bola para cobrar O Ramiro pediu a bola Em cima do Cícero Cícero O Cícero e o Tassiano O Tassiano se abraçou No Cícero para comemorar Mas o Cícero foi empurrado De hora E foi ou não foi pênalti De hora Foi bem marcado o pênalti O jogador do Monagas Tentou ser malandro O Cícero está de costas Para dominar a bola Na condição de dominar E finalizar O jogador do Monagas Não tem a condição De alcançar a bola E dá um tranco Só nas costas Do jogador do Grêmio Inclusive agora O jogador que cometeu o pênalti Recebe uma bronca De um companheiro E percebeu Que ele realmente Dá um tranco Nas costas Para impedir Que o Cícero pudesse Fazer a finalização Com o ombro Ele desloca o Cícero no ar Pênalti claro Bem marcado Pelo árbitro Que estava bem posicionado Cícero recebe atendimento Do grupo Na Copa Libertadores da América O lance está parado Até agora O árbitro vai lá O Cícero sai de campo Recebeu o atendimento médico O Ramiro estava com a bola Já passou para outro jogador Deixa eu ver quem é que pegou Para fazer essa cobrança agora Acho que o Cícero quer cobrar Só que ele saiu fora Por causa do atendimento Gabardo Pois é E o Juizão não está olhando Para deixar ele voltar E o Renato está atento Ali fazendo sinal Acho que ele está Está mandando Para ver O Renato está orientando Quem é que vai cobrar Esse pênalti aí Porque tem uma indefinição ali Agora ele mandou Chamar o Tassiano E mandou avisar Quem é que vai cobrar Esse pênalti aí Lá vai o Tassiano avisar Vamos ver Quem vai cobrar o pênalti Que responsabilidade Porque muda muito A vida do Grêmio Nas oitavas de final Jailson está ali Pois é Acho que a ordem Foi para o Jailson cobrar Jailson na cobrança É um jogador de marcação Teve uma atuação segura E agora está lá Para cobrar o pênalti O jogador Garcia Fica atrapalhando Jailson O Cícero vai voltando Pelo lado de fora do gramado Recebeu atendimento médico 51 É bater o pênalti E não há tempo Para mais nada Nos pés de Jailson A chance do Grêmio vencer E se manter Com boas possibilidades De ser primeiro O empate O Grêmio já está classificado Já está classificado Para as oitavas Mas é fundamental É importante ser primeiro No grupo Para decidir na arena Lá depois da Copa do Mundo As oitavas de final Libertadores Jailson contra Barorra Jailson contra Barorra O árbitro Fernando Rapalini Faz o sinal ali Que me parece que depois Do pênalti Acaba o jogo É o último lance É o último lance 51 minutos e meio 51 minutos e meio Pênalti em Cícero Cobrança de Jailson Barorra ponta Para o lado direito 52 Partiu Jailson Uma bomba Gol Do Grêmio de Jailson Uma pancada Goleiro de um lado Bola do outro Uma vitória fundamental Termina o jogo em Maturim Grêmio 2 Monagas 1 Jailson de pênalti Que responsa do Jailson E ele não desperdiçou Gabardo É Que responsabilidade Que ele teve Assim como teve no ano passado Também Quando entrou no time titular Naquele jogo em Guayaquil Na semifinal Da Copa Libertadores da América E deu conta do recado Não foi diferente agora Cobrando o pênalti No último lance do jogo Com força Rasteiro Jogadores do Grêmio Se abraçando Comemorando a vitória Um resultado fundamental Para garantir o primeiro lugar Do grupo Termina a partida Grêmio 2 Monagas 1 Aqui em Maturim Kleber Num jogo onde muita coisa Deu errado Onde o Grêmio jogou Com um jogador